Fique à vontade. Bom, pessoal, então, oficialmente, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa noite de pizza. É um prazer receber vocês aqui. A gente gosta muito quando a casa é cheia. A gente sabe que nem todo assunto é tão atrativo e, muitas vezes, também, casa tem um compromisso e outro e não consegue vir. Mas a gente fica super feliz quando a casa está cheia porque é isso que a gente gosta, né? Aquela bagunça gostosa de uma cozinha onde a gente tem comida boa e uma máquina trabalhando para facilitar a nossa vida, que é a Thermomix. Para quem, por acaso, não me conhece ainda, eu sou a Karina, desenvolvedora de receitas aqui da casa Thermomix, apresentadora dos workshops. E hoje eu tenho um super prazer de ter aqui no nosso workshop o maior pizzaiolo que eu já conheci. Calma aí, calma aí. Calma aí, gente. Dá isso de expectativa lá no Ricardo. Vamos te gostar ali na pizza. Eu vou contar a minha experiência com o Zé Roberto na pizza. Fizemos uma noite de pizza em casa e o Zé foi com a massa e tal, tal, tal. E ele me disse assim, não, vem aqui que eu vou te ensinar. Gente, me deu um pânico. Eu disse, meu Deus do céu, eu não sei mexer nessa massa, não é, Zé? Foi. Eu tremia. Parecia que eu tinha esquecido qualquer coisa da cozinha. Eu disse, não, mas deixa eu rasgar. Não, não rasga, cara. Vai, vai, confere. Não rasga. Abre assim essa... Nossa, mas é tão gostoso. E foi uma delícia. A gente fez um monte de pizza. Foram 12 pizzas, né? Foram umas 12 pizzas naquela noite. Eu acho até que foi mais, porque o nosso público era grande. A gente não saiu da frente do forno. Vamos comer bem depois, né, de todo mundo. E foi daí a ideia, né? E foi daí a ideia. Eu disse, Zé, isso não pode ficar só aqui. Eu tenho certeza que os clientes do Thermomix querem essa massa e querem essa pizza. Porque é uma pizza diferente. É claro que existe, por exemplo, uma receita que é super prática, que você faz rapidinho. Mas o processo da longa fermentação, autólise, que tudo isso o Zé vai explicar, faz uma gigante diferença no resultado final. Tem que ter mais tempo? Sim. Talvez não vai ser pra pizza do todo dia, mas se a gente se organiza, o Zé vai explicar também como guardar a massa, você pode ter essa massa todo dia. Então, eu fiquei assim, se não, Zé, a gente tem que passar isso pra todo mundo. E organizamos esse workshop. e a gente tá feliz que vocês estão aqui. Muito. E o Zé vai comandar a aula. Eu sou a mera assistente. Vai dividir comigo aqui. Vai, vai. Eu vou começar a tremer de novo. Gente, boa noite mais uma vez. É um prazer tê-los aqui. Pessoal de casa, um beijo enorme pra todos vocês. Alguns quiseram de São Paulo estar aqui, mas já lotou a turma. Então, do online, vocês não vão ter a experiência do gosto, da brincadeira, mas eu espero que vocês daí se divirtam, como todos aqui, com certeza, se divertirão. E importante, como a Karina falou, vocês ficarem super à vontade pra tirar as dúvidas. A ideia hoje, nós pensamos que vocês saiam daqui sem dúvidas sobre como fazer essa massa em casa. Tudo na sua Thermomix TM6, certo? Então, eu comecei, na verdade, rapidamente explicando pra vocês essa massa. Não tem isso aqui, nada mais é que uma receita que foi desenvolvida, foi aprimorada e tá ainda a 90%. Vocês podem aprimorar e falar, Zé, pro meu gosto, Karina, gostei. Acho que vai ficar super interessante. Mas na pandemia, todo mundo teve aquela onda grande de fazer pão em casa, de fazer pizza em casa. Comecei aí com essa brincadeira. Eu era mais preguiçoso, de certa forma, de fazer pão de dobra, aquele de 10 dobras que ficou super famoso. Acabei fazendo a parte de pizza. Então, comecei a aprender. Tenho alguns amigos que são pizzaiolos, que são renomadas pizzarias aqui de São Paulo, que falaram como fazer, melhorar. Errei muita, queimei muita pizza. Minha noiva comeu muita pizza ruim, muita pizza ruim, pra gente chegar naquela receita. Porque a gente acha que, na verdade, é assim. Mas é assim, né? Cozinha é assim, né? É uma alquimia, né? A parte de panificação é uma alquimia. A gente... Eu tentei sintetizar ao máximo uma receita pra vocês que já tá no Cookidoo. Inclusive, pode falar, por favor? Inclusive, essa coleção Noite de Pizza já está no Cookidoo. Já está lá pra vocês. As receitas que a gente vai fazer hoje e a massa de Zé Roberto já estão no Cookidoo. Vocês vão lá colocar Noite de Pizza e vão poder replicar já esse final de semana. Hoje é quarta-feira à noite. A gente vai explicar esse tempo da massa que é importante também. Mas assim, pessoal, não tem certo e errado com massa, com receita. É isso que a gente quer passar hoje pra vocês, pra gente brincar. Da parte teórica, que a gente... Claro que a gente vai ter muitas pizzas aqui. A gente já deixou algumas perfeitas. A gente vai fazer uma massa do zero. Que é o que eu vim aprender a fazer uma massa no Thermomix. Todos da forma igual aqui no Pop. A gente vai fazer a modelagem dela. E a gente vai abrir a massa. E depois a gente já tem discos já prontos que a gente vai finalizar pra vocês. Que são muitas pizzas que vocês vão provar. Mas o que é importante nessa receita, nessa massa, tudo feito em Thermomix. A sova inteira na função amassar. Esse é o principal. Pessoal de casa, a gente fez... Eu testei muito, já fiz várias receitas. E acho que a gente chegou numa fórmula que fica muito interessante e prática do dia a dia. Primeiro que a gente faz uma massa que caiu no gosto do paulistano, em específico, que é essa massa napolitana. Onde privilegia uma boa farinha, um bom ingrediente. E a matéria-prima que seja o ingrediente principal. Todos vocês já estão com a apostilhinha aqui. Nós faremos três pitas salgadas que a gente vai degustar juntos. Nós degustaremos juntos. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa massa. A massa napolitana, a massa clássica napolitana, só vão quatro ingredientes. A farinha, o sal, o fermento. Falei quantos? Falei três. Farinha, fermento, sal. Água. E água. A vero napolitana, que é feita em Nápoles, ela segue uma série de regulamentações que precisam ser feitas. O forno precisa ter uma altura X, uma largura Y. E eu não estou preocupado com isso. A gente vai fazer uma receita aqui muito simples e muito prática para vocês. Então, quando a gente fala de massa napolitana, como tudo, um bom risoto, a gente tem que tratar a matéria-prima. Então, uma massa napolitana tem uma característica de ser um pouco menor, às vezes maior, com as bordas um pouco mais alveoladas e grandes. Os alveolos são, ali, o ar preso dentro da massa, como se fosse um pão, e um bom ingrediente. Não é aquela pizza de bairro que a gente come que tem bastante recheio, como o brasileiro está acostumado. A gente privilegia poucos ingredientes, uma matéria-prima de muita qualidade. Nessa massa que a gente faz, a gente utiliza uma farinha 00. Para quem não sabe, a farinha 00 é a mais pura farinha. A gente está falando ali do miolinho, da parte mais pura do trigo. Por isso que essa moagem 00 não tem nenhuma parte das fibras intracascas, não tem a casca. Aqui no Brasil, a tipicação da farinha é a tipo 1, que a gente conhece, a nossa farinha comercial. Temos na Europa a farinha 55, 65. Isso é a granulometria da moagem. E a 00, eu estou usando, tem aquela frase, o joio do trigo, separa a semente do trigo. É a farinha mais pura. E aqui no Brasil, a gente não tem, como regra, o pessoal de casa pode até complementar isso e pesquisar. Não temos a categoria W aqui. Quem faz pão, a gente sabe que a farinha, a força do glúten, a força da farinha. Então, uma farinha italiana, você tem lá W 330, 350. Aqui nós temos tipo 1. Essa massa cá pode ser feita com qualquer farinha? Pode. Mais uma vez, se a gente voltar para a parte do quanto melhor a matéria-prima, melhor o meu resultado final, a gente trabalha com uma farinha 00. Zé, onde que eu encontro? Em São Paulo, a gente encontra em vários empórios. A gente encontra... As casas mais especializadas. Às vezes, até dependendo do pão de açúcar, por exemplo. Pão de açúcar, você já encontra. Carrefour, você já encontra. Então, a gente, São Machê, a gente falando de farinha 00... Cadê? Essa aí. Essa aí. A farinha 00, nós estamos falando, então, do miolinho mais puro, sem as partes das arestas, igual o café. Café especial, depois o café gourmet, o café torrada. É o mais puro café. E aqui é a mais pura farinha. Você tem alguma pergunta? Então, aqui, a gente tem a farinha 00, ou doppio zero, vai estar em italiano. Tem escrito no rótulo, né? Tipo 00. O que eu falei do W? A gente fala do W, que é a força dessa farinha para aguentar a hidratação. Então, essa parte teórica é importante para vocês entenderem. Se eu fizer uma pizza, uma massa, um pão com uma farinha tipo 1, não tão pura, eu tenho que diminuir a hidratação de água, que eu vou chegar nesse capítulo com vocês. Então, a farinha 00 para essa pizza é o que nós recomendamos. Mercado Livre, mercado, qualquer lugar vocês vão encontrar essa farinha. Inclusive, dependendo, é igual o café. Às vezes é melhor você comprar na Amazon, no Mercado Livre, pelo frescor dessa farinha. Não está tanto tempo na gôndola. Café, eu não compro mais moída. Eu mou o grão em casa, mas eu compro sempre nos marketplaces, porque a validade é muito próxima do fornecedor. Às vezes eu compro no Pão de Açúcar, no Samaché, e o meu café já está há três meses lá. Ele não está tão fresco para a gente fazer. Então, a farinha, a primeira coisa da pizza é a qualidade da farinha. Aqui no Brasil, como que a gente sabe que tem uma boa farinha? A gente tem a tabela nutricional. A tabela nutricional vai indicar para você o percentual de proteína. A proteína que vai demandar o quanto de água que eu posso colocar. Então, por média, a gente pode até mandar isso depois para o pessoal em casa. A gente consegue ter uma farinha boa, 12% de proteína por quilo. Então, da farinha de um quilo, tem que ter 120 gramas de proteína. Na tabela nutricional, você vai ter aqui. A cada 100 gramas, quanto que essa farinha tem de proteína? Pode ficar, às vezes, muito complexo para vocês, mas eu estou tentando simplificar para vocês entenderem. Então, uma boa farinha, zero, zero, você vai ter ali no mínimo 12% de proteína. Tá? Alguma dúvida aqui sobre as farinhas? Alguém aqui nunca ou tinha ouvido falar de uma farinha zero, zero? Que bom. Todo o pessoal estamos aqui na mesma página. Tem uma pergunta? Seu nome? A Andrea perguntou aqui se eu já utilizei alguma farinha sem glúten. Gente, aqui eu me especializei e ainda estou longe de estar muito bem só com farinhas com glúten. Nós temos aqui a chefe Karina Boniatti, que é nutri-chefe. Essa parte funcional, ela até falou, né? Para a gente fazer uma pizza sem glúten. O que acontece é que quando a gente faz a retirada do glúten, que é o que dá toda essa estrutura de massa, muda completamente. Então, nunca é uma farinha que troca sem glúten pela outra. Por mais que existam mix já prontos de farinha sem glúten, os mix são muito diferentes entre eles. então, não dá para dizer assim, ah, pega o mix tal e faz na mesma proporção de massa para chegar no mesmo resultado final. E de toda forma, por mais que dê para testar, a gente não testou especificamente essa receita, dá até para testar com mix prontos, mas não significa que vai ter o mesmo resultado. E mesma coisa, pão sem glúten. O pão sem glúten tem uma textura diferente do pão convencional. então, teria que testar, é possível, mas não vai ficar idêntico. Isso mesmo sem testar, a gente já consegue ter uma ideia de que não vai ficar. Então, mundo com glúten é essa farinha melhor que nós temos, da pureza dela. E aqui no Brasil, então, resumindo, farinha 00 ou no mínimo 12% de proteína dentro de 100 gramas, de 1 quilo, na verdade, da embalagem. Então, vamos falar um pouquinho, falamos da farinha. Como que a gente fala em panificação, coisa que a gente faz, a gente mede uma quantidade de ingredientes. O fator sempre maior, sempre vai ser a quantidade de farinha. Até se vocês verem como dica em receitas, sempre o maior ingrediente está no primeiro, depois a gente vai descendo para os próximos. Pães, pizzas, na parte de panificação e confeitaria, sempre um ingrediente maior primeiro. Pizza, 1 quilo de farinha, a gente vai utilizar. A gente não fala 600 ou 500 ml, no caso aqui, termomix, gramas de água. A gente fala por hidratação percentual. Alguém já ouviu essa expressão, né? Então, ah, eu vou fazer um pão aqui, a Karina fez um pão de 65% hidratação. Quer dizer, 1 quilo de farinha, 650 ml de água. Por que é importante a hidratação? É o quão leve, o quão fofo, o alveolado vai ficar meu pão. Se eu fizer uma focate com 50% hidratação, provavelmente vai ficar uma focate bastante farinhenta e firme, não tão fofo. Porque não existe tanta água na composição dessa farinha. Então, por isso que a proteína é importante. Via de regra, você fala assim, Zé, qual que é uma farinha coringa, zero, zero, qual que é a hidratação coringa para começar, o iniciante? 65% hidratação. Não tem erro, pessoal. Essa farinha aqui, tem gente em pizzarias, essas napolitanas, neonapolitanas que o pessoal tem feito, 78% hidratação, 80% hidratação. Às vezes até quase um colchão de água essa mistura de pão e de farinha e água. A gente não consegue modelar. Então, 65% hidratação é um clássico para que vocês não errem. É claro que dá para fazer uma pizza em casa de 55% hidratação. É a nossa de bairro. É uma pizza de farinha, inclusive a massa de pão que está no nosso cookdu, aquela clássica, são 55% hidratação de água. Por isso que ela é um pão mais sequinho, não é aquela coisa tão fofa. Então, regra, a gente faz 65% hidratação para ficar fácil. Vocês não vão errar. E depois vai brincando. O doutor Ayrton, eu sei que ele já fez pizza, ele faz pães, ele brinca com 70% hidratação, 72%, coloca o mel e a gente quer explicar isso para vocês. Então, farinha, sempre a gente vai tratar isso em hidratação. Tudo bem aqui para vocês? A gente falar essa linguagem, o pessoal de casa, se tiver alguma dúvida, fale aqui para a gente. Então, a nossa receita de hoje, a gente vai fazer uma receita com 65% de hidratação. Eu não estou considerando os secos aqui, o fermento e o sal. Isso a gente usa percentualmente também, mas, ver de regra, eu vou falar sobre os dois. Napolitana. Os napolitanos não colocam mel, não colocam açúcar, melaço. A pizza napolitana, tem que seguir essa regulamentação da VPN, de não colocar outros ingredientes. Eu falo com grandes amigos, meus chefes, pizzaios, eu falo, Zé, estou no Brasil, eu faço a pizza do que eu quero. Eu não tenho a farinha que eu tenho. A nossa farinha aqui, para dar uma crocança maior, para dar uma cor maior, a gente coloca açúcar, pode colocar mel, pode colocar melaço. Então, não tem regra. Primeira coisa, temos aqui fornos elétricos, que a gente vai fazer a nossa pizza. e o forno elétrico residencial. Fica a mesma coisa? Por que que não fica? Pedra e temperatura. Então, vamos matar um problema aqui já. Se eu não me engano, um carro, R$60, R$65,00 na Amazon. Compre uma pedra refratária para fazer pizza. Regra, para a gente ter a melhor experiência possível. Tá? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Então, essa pedra, gente, é super democrática para vocês fazerem no forno de vocês elétrico. Ah, mas eu tenho meu forno a gás muito antigo. Qual que é a temperatura? A mais alta possível. Para vocês terem uma experiência ali do salto de forno que a gente vai explicar para vocês. A primeira coisa, a gente fala para vocês fazerem esse investimento, aqui está bem usado, a gente fazer um investimento mínimo de comprar uma pedra. Quem que já tem pedra em casa? Já está apto. Ah, tem quase 10 pessoas aqui que já tem. Então, assim, já fizeram pizza em casa na Napolitana? Quem que já fez pizza aqui? Ah, então já tem pessoas aqui que já sabem fazer bastante coisa. Então, a primeira coisa, quero começar no mundo da pizza, não precisa investir no forno. Forno elétrico de casa de vocês, o forno a gás, mas primeiro compre uma pedra. Por quê? Para chegar, talvez, numa temperatura próxima de assar de forma homogênea essa massa e dessa coloração importante. Tá bom? Então, a gente está aqui no forno elétrico, esse aqui nosso da Thermomixer da Gorenji, a gente, nós estamos a 275 graus, tá? Primeira coisa, vamos colocar essa pedra aqui para aquecer. Você já fez a massa, a gente vai fazer o processo agora da massa, mas a primeira coisa, aquecer o forno. Ele tem que estar extremamente quente para que a gente tenha um resultado muito legal em casa, no forno elétrico. Zé, eu não tenho uma pedra, faça numa assadeira. Diga. Pedra sabão, da pedra pome, lá da porosa, fica legal, mas ela, ela dissipa o calor mais rápido que uma pedra refratária como essa. Quanto maiores os poros, mais dissipa calor. Diga. A pedra, fizeram a pergunta aqui sobre o forno, a lenha. Esse é o ideal no caso, porque ele tem até a chama que dá ali a caramelização da borda. Esse é o melhor. A pedra de fundo é uma pedra refratária, por isso que ele aguenta 400 graus. Então, faz toda uma vez a vez da pedra. Primeira coisa, vamos colocar aqui e vamos deixar essa pedra aqui aquecer. Então, o investimento que vocês podem fazer é compre uma pedra para vocês terem a melhor experiência. Ah, não tem um forno elétrico, tem um forno a lenha pequeno. Perfeito. Uma pizza bem assada napolitana ou da pizzaria de bairro que a gente fala, o forno está no mínimo 300 graus. O nosso forno de casa não chega nessa temperatura. Então, a primeira dica que a gente vai dar para vocês, sempre pré-assem a massa. Aqui a gente vai montar uma, eu coloco nesse forno que a resistência tem 15 centímetros, ela crua, ela assa por perfeito. No de casa, a gente vai precisar para assar, né, Ká? Então, vamos começar com a receita e a gente já vai começar a moldar e eu quero que vocês tirem dúvidas, perguntem e também participem com a gente. Certo? É colocar a receitinha do cookie duja que a gente tem. Temos aqui na nossa apostila a nossa receitinha. Qual que é a hidratação que nós faremos hoje? Esse. É assim. Então, aqui, a função amassar, a gente sabe que todas as funções do Thermomix tem um izinho de explicação ali falando qual é o máximo de quantidade da massa. Ela pede no máximo 1.3 quilos de massa total. Então, aqui nós faremos 500 gramas de farinha mais os líquidos. Tudo bem? Como já está aqui a receita. Então, 500 gramas de farinha e trigo 00, 250 gramas de água gelada que eu vou explicar para vocês, 100 gramas de cubo de gelo, 15 gramas de azeite. O azeite também dá uma maciez na massa interessante. Isso, juntei várias receitas, vários testes e amigos de pizzarias renomadíssimas que usam azeite para deixar a massa mais fofinha também. 12 gramas de sal. Alguém aqui não tem a TM6 tem a TM5? TM5. Na receita pode colocar 10 gramas, porque a sua balança só pesa de 5 em 5. Então, ao invés de 12, você coloca 10 gramas. Também, se tiver uma balança de precisão em casa, pode colocar seus 12 gramas. Tudo bem? Então, no copo, pessoal, a primeira coisa é colocar a farinha de trigo, água e o gelo e vamos amassar aqui para não perder tempo. Quer fazer nessa? Já está na receita? Já está. Então, a massa de pizza napolitana. Gente, só fazendo um parênteses, a gente colocou nessa coleção a massa, que é essa que o Zé está explicando e a gente vai fazer agora. A gente colocou também o molho de tomate, que a gente já deixou pronto, que a gente já vai usar ele frio, mas é exatamente a receita clássica que a gente tem no Cookedoo, ela está alocada dentro dessa receita. O queijo parmesão, que é um queijo que a gente vai usar na finalização de uma das pizzas e a montagem e a montagem das três pizzas dos sabores que a gente vai fazer aqui. Então, essa é a nossa composição da coleção. Vamos começar aqui, então. Aqui já tem o mise en place tudo bonitinho das porções, o tempo total está aqui de fermentação 24 horas, perfeita a receita. A gente vai começar aqui. 500 gramas de farinha. Zé, dá para fazer um quilo por vez? Dá, mas a máquina vai reclamar. Por quê? Porque a recomendação do fabricante 1.3 quilos de volume total da receita. Aqui eu teria no mínimo 1.650, certo? 1 quilo de farinha mais 650 gramas de água. Ela vai ficar pesada. Eu já fiz isso de uma forma assim porque eu precisava fazer muita pizza no final de semana. Mas faz 500 gramas, são só 5 minutos de solva inicial. É rapidinho, tá? E ela vai ficar muito mais homogênea. Diga. Sim, sim. Fizeram a pergunta aqui pessoalmente sobre a quantidade de três bolinhas, são três discos que você vai abrir. Então, 500 gramas são três pizzas médias napolitana, tá? Só para vocês terem ideia, essa pedra que a gente tem aqui, elas são uma pedra de 12 polegadas, tá? Que a gente tem aqui. Então, a gente vai fazer pizzas napolitanas médias, não tão grande. Não é aquela pizza de oito pedaços. É uma de seis pedaços, quase oito, tá? Carla, vou começar, tudo bem? Sim, tudo certo. 500 gramas de farinha. Uma dica importante, pessoal, até aproveitando que o Zé tá fazendo esse processo, quando a gente tá dentro de uma receita do Cookedoo, isso vale para qualquer receita. Muitas vezes a gente coloca a receita, né, como a gente selecionou aqui, aí a gente começa a receita, né, coloca lá para começar e está com a tampa. E aí já entrou no primeiro ingrediente, aí eu tiro a tampa e começo a pesar o ingrediente. Observem que a balança esteja zerada. Se ela não estiver zerada, clica no botãozinho em verde Tara, que quando a gente tira a tampa, a gente entra no negativo, porque eu tirei um peso, os pezinhos estão a balança da máquina e muita gente não observa isso e começa a pesar. Então imagina, se o Zé tivesse feito isso sem observar, é que ele já estava sem a tampa, que é o ok. Mas se ele tirasse a tampa e já começasse a pesar, ele ia colocar 240 gramas a mais de farinha. Então isso vale para qualquer ingrediente que a tampa pesa isso. Então é só para ficar atento. Pode congelar a massa. Eu vou explicar isso para vocês, esse método que eu acho que a maior vantagem dessa aula é essas dicas que a gente vai dar. Pode fazer para daqui a dois dias e também congelar, é que eu tenho feito ultimamente. Essa parte você me lembra para falar depois para a gente não perder aqui a linha de raciocínio. Pessoal, primeiro ingrediente, farinha. Depois, 250 gramas de água gelada. Aqui eu estou com uma quantidade enorme de gelo, eu vou explicar isso para vocês. Como que o pessoal fazia antigamente? Ou faz numa bacia, num bowl, numa planetária muito boa, numa batedeira, ou na mão. Na mão a gente vai ter esse trabalho. Thermomix, essa praticidade que não vai perder nunca a receita. Por que eu peço água gelada? Eu quero sovar, eu não quero fermentar. o ideal alguns mestres das pizzas, o Patrick Atapano, outros que falam, a gente não pode passar na parte da sova de 18 graus. Então, minha massa tem que estar extremamente fria, gelada. Eu quero homogenizar, eu não quero sovar, eu não quero fermentar, começar o processo de fermentação. Onde que está o nosso motor? Cá, embaixo do copo. A tração, o torpe, essa frição, libera calor. Isso foi uma receita, uma adaptação que eu fiz para a Thermomix. a planetária, uma água bem gelada, já alivia, porque o motor vem de cima, ele não passa esse calor para o bowl. Então, uma regra para vocês terem um desempenho bacana, sempre água com gelo. E aí, vocês vão calcular o 65% entre água e gelo, tá, pessoal? Tem gente que pode até gelar água antes e jogar o 65% da água com o gelo. Bem gelada. Bem gelada, tá? Pergunte. Olha, fizeram a pergunta aqui se tem alguma outra indicação de fazer duas receitas de 500 gramas por vez de forma seguida, correto? Não há problema, nunca tive problema. O que pode acontecer quem usa a Thermomix de forma profissional, ela fala, a Thermomix está recuperando, por favor, aguarde. Por quê? Ela superaquece diariamente. Eu nunca tive esse problema com massa, até porque o meu bowl está extremamente gelado. é que você está usando a água, gelo, então ela vai aquecer, mas nem vai ser significativo. Exato. Se ela aparecer lá, a Thermomix está se recuperando, por favor, aguarde, você espera seus 4, 5 minutos, ela perdeu esse calor máximo ali internamente, ela vai voltar a operar. Mas não tem nenhuma contraindicação, tá? Se a receita está muito bem feita, não vai sobrar nada no copo, igual a nossa receita, tá? Não é uma regra, tá? Pergunte. Não há necessidade. O que pode acontecer? Até ruim que você colocar por causa dos pinos, né? Se você colocar os pinos, perguntaram aqui de colocar o bowl na geladeira ou no freezer. Isso é uma pergunta que fazem muito para sorvete, para não perder o ponto. Eu posso suar os pinos aqui embaixo e perder o contato com o copo, tá? Vai dar erro 52 nessa máquina, não sei qual que é exato, mas não é indicado, tá? Então vamos lá, rapidinho, 250 gramas de água. vocês podem fazer também metade da receita, tá? Podem fazer 250 gramas, mas aí vai dar uma bolinha. Já que vai fazer uma vez, essa ideia de congelar é fantástica, tem uma dica importante para vocês. Seguinte, 60 gramas de gelo 61, não vai ter problema aqui, tá? Se subir muito, 70, já vai mudar um pouquinho o percentual de hidratação. Mas como eu estou com uma ótima farinha, ela vai aguentar. Então a proteína, pessoal, é um ingrediente importantíssimo para tecer os tecidos do glúten para aguentar essa hidratação. A farinha de Manitoba, que é originária do Canadá, ela é extremamente rígida. Eu já vi focaccia com 120% de hidratação. Um quilo de farinha, 1,200 de água. Ele fazia com a focaccia assim, ela fazia assim. Ela não é assim, tão saborosa em textura de pão, mas é interessante a gente saber que a malha da Manitoba, ela aguenta essa quantidade de água. Se a gente pega uma farinha, as marcas, Renata, Dona Benta, que coloca 80% de hidratação, a gente faz um mingau. A gente tem que fazer uma panqueca de frigideira para comer. Porque ela não tem a quantidade de proteína para fazer essa cadeia de glúten e esses tecidos. Tudo bem? Água e farinha e gelo. Coloque a tampa e o copo medida. Olha o copinho. Tudo bem até aqui, pessoal? Estou acompanhando, tranquilo. cinco minutos na função amassar. Eu vou virar aqui e explicar para vocês também de casa. Se tiver alguma pergunta, você fala, tá, Elencio? Aqui, tem perguntas? Pode falar. Dá para fazer a receita dobrada. A gente começou falando, né, que eu não recomendo. Pontualmente não tem problema, mas a máquina, ela não fala para você passar dessa quantidade, tá? Mas dá para fazer pontualmente, sim. Tudo bem? E aí vai render seis bolinhas para vocês porcionarem. Pessoal, o primeiro processo que eu estou fazendo aqui é conhecido como autólise, né? A hidratação entre dois ingredientes. Hidratação, porque é água, água e farinha. Não tem nada mais que isso. Não é a purite, que a gente sabe, não é a biga, não é a esponja. Aqui, eu estou fazendo o processo apenas de água e farinha. O que eu ganho com isso na panificação? Textura na minha massa, a hidratação vai me dar uma elasticidade melhor, um pão uniforme. Então, assim, por que eu estou fazendo essa autólise? Eu só tenho a ganhar com esse processo de água e farinha. Mínimo que a gente fala, no foco e doce você deixou quanto tempo? De... Uma hora. Uma hora. Uma boa autólise que é essa hidratação da água dentro da farinha, uma farinha muito pura, de uma hora, eu tenho essa... esse benefício da elasticidade da massa, a cadeia da água entra toda nas moléculas da farinha, ela fica muito mais relaxada, o glúten se desenvolve muito mais fácil. Quem é que já faz autólise em casa? Alguém já fazia autólise antes de panificação? Vocês só terão benefícios, independente do pão que você tenha. Ah, então eu não tenho pressa para fazer meu pão? Faça uma autólise. A quantidade de água hidrata na total da farinha. Tá? Essa é a regra. Então, eu vou fazer um quilo de farinha para a nossa pizza, 650 ml, 650 gramas de água nela, deixo uma hora. Aqui, o que eu estou fazendo? Como se eu estivesse num bowl, sovando a minha farinha, envolvendo a minha farinha em água. Tá? Depois desse processo de cinco minutos, eu vou deixar quanto tempo descansando essa massa, cara? Uma hora. Uma hora. Ou seja, não é uma massa rápida para a gente fazer, uma massa com tempo. E eu vou explicar isso para vocês. Essa em específico, essa receita que a gente escolheu para vocês, a fermentação são de 24 horas. Dado-se que eu estou utilizando uma farinha zero, zero. Você consegue ouvir bem, por mais que esteja debatendo? Por que eu vou explicar isso? Esse amigo meu, o Rodrigo, que é um amigo de faculdade, ele falou, Zé, se você fizer uma massa zero, zero e deixar fermentar uma hora, como a gente deixa com uma massa tipo um, uma farinha tipo um, é como se a gente estivesse comendo uma banana verde. Ela não está pronta. Faça esse teste em casa, faça aquele pão rápido com uma farinha zero, zero, 65, 50, sem hidratação, e já coloque para assar. Ela não desenvolve o glúten por total, ela não está desenvolvida. Tão pura que ela é, ela precisa de tempo, que é a maturação da massa. Que é essa fermentação longa que a gente vai explicar para vocês. De alguma forma, Zé, eu precisar de uma massa mais rápida, eu não tenho esse tempo para esperar, melhor eu usar uma outra farinha. Exato. O tempo mínimo, assim, vamos, sem ser muito criterioso, duas horinhas no mínimo, três horas, mas seis é o ideal para fazer no mínimo. Então, se você quiser um sábado à noite, faz uma pizza de manhã, seis horas no mínimo de fermentação, vou explicar para vocês, não tão fora, que eu quero, na verdade, deixar ela que seja mais agressiva o fermento dentro dela. Então, é uma massa de seis horas, eu já deixo fora. E eu coloco bastante, vou explicar isso para vocês. Vai ter bastante tempo para fazer essa parte literal para vocês. Ainda está batendo, você está vendo que tem um pedacinho de gelo aí. O ideal é que já suma esse pedaço, que a massa, a farinha, consiga englobar entre água e gelo. Está quase sequinha aqui, mas é o tempo de cinco minutos. Se eu fazer de três minutos, eu vi que não era o suficiente, coloquei cinco. Olha, isso é uma questão, eu não sou especializado em planificação, mas é um debate que nós, cozinheiros, entramos. Essa não deixa de ser uma massa de fermentação natural. O fermento, controlizando, qual que é? Fermento biológico seco, ele é biológico, ele é uma fermentação natural, sintetizada na indústria para que tire a água dele, mas ele é um fermento natural. Ele não é uma massa de levante, eu não posso colocar isso na minha etiqueta, mas é uma massa de fermentação natural e também é uma massa de longa fermentação porque ela fica 24 horas. Uma massa de fermentação que o pessoal fala longa fermentação, o ideal seria 24, mas já com 16, 18 horas, já pode falar que é uma massa de longa fermentação, tá? Então, olha as duas. Então, eu não estou usando um fermento, Dr. Ock, o fermento químico de bolo para pão. Esse é um fermento totalmente sintetizado. Esse não, olha lá, já não tem mais barulho de gelo, então, cinco minutos, é ótimo para isso. Aqui sim, se ele quiser, seu nome, desculpa, seu nome, você perguntou, o Ricardo perguntou sobre guardar o bolo. Eu posso colocar ele na geladeira, dependendo do ambiente que você esteja? Para não perder esse ponto da massa, você pode fazer. Qual que é a única regra? Tirei aqui. Quando você for colocar ela para funcionamento de novo, você tira aqui. Por exemplo, a sala aqui está 21 graus, 22 graus. aqui está super quente, os dois fornos estão a 400 graus aqui atrás. Então, a gente vai deixar isso aqui fora para você ver, mas nesse momento, se vocês quiserem, a gente pode colocar na geladeira. Isso, mas assim, aqui eu não vou colocar. Eu coloco bastante gelo em casa, não ponho, mas se tiver um ambiente muito quente para você não começar a relaxar demais essa farinha, você pode colocar. Tudo bem? Uma assim aqui. pode, pode, pode colocar no bolso. Se você for utilizar termomix para fazer um pesto, para fazer, picar alguma coisa, mas o ideal é que depois você volte aqui. Como eu foco só na massa, nem tiro ela daqui, é só alongo ela um pouquinho. Inclusive... Ou então tem um copo extra aí, Aí sim, o copo extra, deixa ele do ladinho, já vai fazendo as outras coisas. Eu só vou mostrar para o pessoal de casa como fica a massa, tá? Ó, Só o motivo. Tem que fazer a autólise da massa. totalmente hidratado, tá? Farinha e água, só. Vou fazer 325 gramas de farinha, coloque o percentual que você queira de água e bata aqui e deixe. Mínimo de autólise, Zé, meia hora. Senão não vai ter nenhum porquê de eu ter feito esse benefício. Aqui eu vou relaxar totalmente e 100%, quase 100% que a gente vai estar com a minha massa totalmente hidratada. Então vai ficar uma massa muito mais homogênea. para dobras de pães é muito perceptível se alguém fez autólise ou não. Não fica com bolinha de farinha muito próxima uma da outra. Mas você tem uma excelente macera. Uma autólise ela garante isso da massa, tá? Certo, Ká? Certo. A gente vai deixar aqui então e depois eu coloco os outros ingredientes. 7,13. Pessoal, depois daqui vou marcar pelo menos uma... Ah, se for adiante tem o o timer que a gente... A Karina já nessa coleção do Kukidu ela colocou aquele temporizador de uma hora para vocês deixarem a máquina aqui dentro. A massa aqui dentro, tá? Ela já notifica para você colocar o temporizador que fica na parte de cima. Ah, não. Eu esqueço que a câmera não está aqui para o outro lado. Opa! Parece que eu estou falando muitas informações de uma vez, mas só siga o que está agora no Kukidu que já está muito fácil. Eu mandei para os meus clientes ali a massinha já pronta para ele colocar na coleção. Pode colocar uma hora, a gente não vai utilizar essa massa. Isso. E a gente vai medir. Vamos fazer por curiosidade aqui como está essa massa? 18,5. Tá? A 26 já começa a fermentar. O ideal que eles falam são 18 para ficar bem gelada essa água. não posso colocar 5,6 graus porque senão ela nem hidrata bem a farinha. Então, 12,18 graus. Não pode passar de 26 se bem que não tem fermento aqui, não vai fermentar. Mas mesmo assim ela vai acelerar o processo de fermentação quando adicionar o bichinho, o fermento. Sempre que ela já vai estar quente. Exato. Bom, depois dessa etapa a gente vai colocar os ingredientes eu coloco um pouquinho de azeite para maciez e é isso que eu quero explicar agora para vocês. A gente tem um forno elétrico aqui que é excelente para fazer isso porque a resistência é muito próxima da pedra. Aqui nós temos as pedras refratárias. Eu vou colocar aqui só para ver. Não está no máximo, eu desci um pouco. Mas esse forno por enquanto ele está com a pedra aqui ele está batendo 398 graus aqui dentro. Essa pizza vai ficar pronta em 3 minutos aqui dentro. Oi? Esse é da ONI. É um forno que nem tem esse modelo no Brasil elétrico. Você encontra o H ou o Iber que você tem com chip de lenha para fazer isso. Isso é outra coisa que eu queria aproveitar o momento para falar. Falando também com os pizzaiolos, 90 segundos de pizza ali na forno à lenha, gente, não consegue passar nenhum tipo de defumação para a massa. Não existe esse processo. Ah, no forno à lenha é muito mais legal, é muito mais romântico, é muito mais gostoso que você coloca lá e você vai alimentando. Mas em 90 segundos, que é um minuto e meio ou um pouquinho mais, não dá nem tempo. É, porque usa a tal, a macieira. em 90 segundos de forno na superfície que vai secando e vai ficando craquelada com as bolinhas, não vai pegar. A cozinha, o ambiente da pizzaria é maravilhoso o aroma quando você entra. Mas em processo técnico da massa, não chega a pegar. Tá? Então, até dependendo do prato, se não tiver nenhuma superfície úmida, aquele smoke, smokerzinho que a gente coloca a frio, se você não tampar e deixar muito tempo ali, também nem pega na comida. Então, uma pizza, um elétrico super salva em São Paulo, tá, gente? Se você for pro campo, ah, eu queria uma lenha. Se você tiver um lugar, ótimo. Eu quero ter uma casa ainda com a lenha bacana, mas não me faz falta. E eu já perguntei pra amigos, o ambiente fica com cheiro de lenha, mas a massa não pega. Tá bom? Agora, uma coisa que é importante, que faz diferença, sim, é a chama. A chama na borda da pizza faz aquelas pintinhas, aquela uncinha que a gente fala, que ela fica toda sardentinha bonita. a caramelização dos açúcares presentes na massa não fica mais dourada. Mas essa resistência, como é muito próxima, ela fica muito linda também. As massas que a Karina colocou no Cookedoo, que nós fizemos juntos, que tá no Cookedoo, não tem nada de fake, tá, gente? Fizemos a massa e colocamos no forno. E a gente vai mostrar. O de casa, forno de casa, ó, tá ótimo, 276. Ó. Não tem mais o que fazer com isso. O que tá aqui no máximo, 275. E a pedra tá 276. Sim, a pedra não vai chegar a 300 se o forno não chega, né? É justo. Mas a pedra vai segurar. Por isso que é importante do fundo da pizza. É, porque muitas vezes, quando a gente tá com o forno que tem, por exemplo, 275 de temperatura, ou 280, que é o máximo que a gente vê de forno doméstico, se você não tem a pedra e você só coloca ali, aquele ambiente tem uma estrutura, né? Ele tá 280, vou arredondar, mas, tipo, eu tenho uma perda. Eu não tenho uma concentração. Então, é isso que o Zé falou. A pedra ajuda a concentrar o calor pra dar esse resultado final de assar. Mas rápido, claro que pode não ser tão rápido quanto aqui, mas é diferente de eu não ter a pedra, né? Então, é uma coisa que realmente faz a diferença. Começando aí, uma experiência em casa. Vocês vão brincar com massa de pizza, vão fazer no final de semana pra família, pros amigos. Uma pedrinha dessa na Amazon chega num dia. Não dá pra fazer? Ótimo. Mas a base da massa numa pedra é totalmente diferente, tá? Então, acho que é um investimento mínimo que vocês possam fazer pra vocês terem uma experiência 75, 80% como um forno próximo desse, tá? O que que eu falo um forno desse é que me empurra a 400 graus. É só isso. Só essa que é a questão, tá? Tá sendo feita aqui a autólise, já vou mostrar o processo. Essa massa em específico já tá aqui no potinho. Isso é um outro investimento que precisa ser feito. Pessoal, comecei a fazer as pizzas na pandemia, eram os horrores, assim, eu colocava no Varoma, que é a minha primeira, no Instagram, tá lá a versão 1, que eu não tenho vergonha, tá lá. Eu fazia dentro de uma assadeira, separada. Ela fermentava, não conseguia separar. Aí um amigo grudava. Grudava tudo. Pega um potinho. Põe um potinho de meio quilo. Eu comprava de um quilo grande. Por quê? Até a porção, você bolear e guardar num potinho pequenininho desse, ela já vai fermentar e crescer nessa posição. Eu vou manter e respeitar as alturas das bordas. Por isso que ela é napolitano também. Ah, o napolitano, ele faz nas caixas, com sêmula. Pode fazer, que dê espaço pra que ela fermente nessa posição. Então em casa, se você não tiver aquelas caixas brancas de pizzaiolo, de pizzaria, potinho de 500ml em casa de embalagem. 500ml, não precisa ser esse grosso aqui que a gente compra do nosso parceiro, mas você pode fazer copinho descartável. O de um quilo eu não acho legal, esse são de 500ml. Ela já fermenta e cresce nessa estrutura e eu vou mostrar pra vocês. Tudo bem? Então, uma dica. Primeiro, se quiser fazer o investimento mínimo, é uma pedra e depois os potinhos pra porcionar. Gente, vocês vão ficar tão loucos nas pizzas primeiro. E vocês vão fazer e já congelar, que é essa a grande dica que eu vou dar pra vocês. Tá? Então, passando dos processos, só lembrando, primeiro fizemos autólise, vamos respeitar aqui uma hora. Nós iremos adicionar aqui o sal, fermento, um pouco de... Coloquei açúcar? Colocou um pouquinho, uma colher de rato. E azeite. E vamos sovar por mais cinco minutos. Depois disso, pessoal, que a gente vai fazer esse processo aqui, só estou me antecipando, nós vamos colocá-la aqui, vamos deixar lá, começar uma pré-fermentação de dez minutos, descansando rápido, pra ela estabilizar um pouco, igual a massa da... Quando a gente faz uma massa de quiche, alguma coisa, a gente precisa deixar ela descansar um pouco antes de abrir. Você vê que uma massa não está pronta, ela está elástica ainda, quando você abre ela com rola, ela volta. Essa massa não pode acontecer isso, tá? Senão vai ficar uma pizzinha pequenininha e grossa. Feito isso, a gente fez aqui, a gente vai porcionar em bolinhas de 280 gramas, tá? Tá aqui, né, Cá? Tá, e eu coloquei no passo a passo do Cookedoo. Também está com dica, também, né, que a gente colocou. Está na dica, mas de toda forma eu coloquei. Coloca o recipiente sobre a tampa, porque a massa já vai estar fora do copo, e aí vocês vão, faz o 280, faz a bolinha, potinho. Aí seguinte, vai ter mais 280, eu postei essa receita no Instagram por vídeo, inclusive nós temos aqui a nossa filmemaker, a produtora Lina, que gravou meus vídeos e da Karina. Eu postei essa receita, tá lá fácil pra vocês verem, em potinho 280 gramas. Aqui é uma pizza média napolitana, 280 gramas. Zé, eu quero fazer uma pizza maior. O máximo que a gente fala pra vocês fazerem por bolinha, 330 gramas, tudo bem? Então, assim, essa bolinha, essa receita que a gente faz, que é mais individual, aquela tipo brasa elétrica, um pouquinho menor, 280 gramas de massa. Se vocês querem uma massa maior, 330 gramas. A máxima estourando, 350, senão você vai ter muita massa, ali é quase um terço de quilo de farinha, fora os insumos, tá? A gente vai porcionar, a gente vai colocar nos potinhos com tampa pra não secar, e aí vem, perguntar em casa e aqui, posso congelar? É nesse momento que vocês vão congelar, antes de fermentar. Antes de fermentar. Eu nem vou despertar a fermentação nela. Então, eu fiz um quilo de farinha, que vamos render quantas bolinhas se eu fizer um quilo? Seis, perfeito. Fiz seis bolinhas. Vou jantar com quatro amigos em casa na sexta-feira, eu vou deixar quatro massas fora, pra comer uma docinha e uma brincadeira, e eu já vou congelar duas desse jeito, sem fermentar, que já tá pronta pra fazer o serviço. Mas, fiz, boleei, direto pro freezer. não quero despertar nada de fermentação. Tá? Então, e depois, vamos lá, congelei por dois meses, eu quero comer a pizza no sábado. Eu tiro ela um dia antes na geladeira, e eu vou deixar quanto tempo na geladeira? Vinte e quatro horas. Ela tem que respeitar a fermentação, no mínimo, só interrompe, perfeito, desculpa o seu nome, o Ricardo falou, eu só interrompi o processo, eu nem levei ela à fermentação, então eu congelei pra deixar estático esse processo, tiro do freezer, deixo de gelar duas horas fora, se você quiser, ou já deixo dois dias na geladeira. Essa é a conta. Se você não quer ter pressa nenhuma, tira na quarta, no sábado, pra, por quê? Vai ficar dois dias fermentando, quinta e sexta, e no sábado você vai fazer. E outra coisa, gente, é, já te deixo. Vocês podem deixar quarenta e oito, setenta e duas horas. Ela só vai ficando ainda mais crocante, ela vai perdendo essa oxidação mínima da água, ela vai ficando crocante, ela vai ficando delicada. É uma massa que não pesa nada, por isso que massa de longa fermentação a gente come bastante, essas torradas de levain não tem desconforto abdominal, porque a fermentação já foi toda feita. Então vocês podem deixar mais tempo. Pergunta. Tem teste no YouTube que deixa, acho que, cento e setenta e seis horas o pessoal fazendo. eu nunca cheguei nisso, eu já cheguei em setenta e duas e fica ótimo. Ela fica um pouquinho mais gosmenta, molenga assim, porque já comeu todo o açúcar que tinha na massa, mas não tem nenhum problema, fica ótima também, tá? Pergunta? Vamos lá. Perfeito. Nós colocamos uma levedura que é um ser vivo, né, que a gente coloca que é o fermento. E ele adora, ele gosta de trabalhar, você gosta de, pode, gosta de dormir quentinho, fofinho, naquela coberta, naquela temperatura gostosa. Ele vai trabalhar muito mais rápido numa temperatura entre vinte e seis a trinta e cinco graus, trinta e quatro graus. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero que ele, aos poucos, esteja com pouca força pra ir comendo esses açúcares, os componentes da massa e soltando aquele pum, né, o gás carbônico aos poucos na massa. Então, uma baixa, uma longa fermentação é sempre com baixa temperatura. Porque eu não quero que o fermento coma todo esse açúcar presente na massa. É sempre, quando a gente fala longa fermentação, é sempre baixa temperatura. Sempre geladeira, pessoal. Se a geladeira tá muito três, quatro graus, até tem que tomar cuidado porque ele quase fica inerte, ele quase não consegue trabalhar. Mas uma temperatura de sete, oito, quando a nossa geladeira padrão chega, ele vai trabalhar em vinte e quatro horas, comer calmamente os açúcares presentes e soltando aquele punzinho ali, o gás carbônico que vai fermentando a massa. Mas é, o puno, o puno da levedura é essas bolinhas que fazem no pão. Mais alguma pergunta? Sim, mas ela não passa disso. Ela não vai estourar o potinho aqui, não se preocupe. Se você deixasse fora, se bem que o pote de quinhentos gramas com zentos e oitenta gramas, ele vai chegar na tampa, mas ele não vai suflar. Por quê? O percentual de fermento versus a quantidade. A gente, rapidamente, entrando nesse assunto, a nossa massa de pão que tá no... no ABC da Thermomix. A gente faz, normalmente, em demonstração que é a clássica, a gente coloca quanto de... A gente coloca 400 gramas de farinha pra 220 de água. E a gente coloca 10 gramas de fermento. 10 gramas. Aqui, pra vocês terem uma ideia, eu tô colocando 500 gramas. Na receita da Thermomix, a gente coloca 400 pra 10. Aqui eu tô colocando 500 gramas pra 2 gramas. Então, nunca vai estourar essa tampa de fazer isso, porque é pouco fermento. Quando ele quer fazer um pão de rápida fermentação, a gente tuxa fermento ali pra ele comer tudo, suflar, e a gente comer um pão. Se ele fermentou pouco, a gente até sentia indigesto. Isso nunca vai acontecer numa longa fermentação. Longa fermentação, então, temperatura baixa com pouca quantidade de fermento. Tá? E só fazendo um parênteses, algumas pessoas perguntaram em casa, que eu já tava respondendo ali com a Eiline, do açúcar. Nessa massa não vai açúcar, Zé. Ah, tá. E quando o Zé me perguntou, eu pensei numa colher de chá, mas é o do sal, tá? Essa massa não vai açúcar. Por que que eu tô com esse forno? Diga. O fermento seco, que eu te falei, ele é sintetizado, ele não é tão natural. Eu não sinto diferença. Eu sou fã e defensor do biológico seco, porque ele não é perecível. Ele vai aguentar lá três meses, é muito prático. Você abre, e ele é três vezes mais forte. Então, normalmente, você calcula um terço ali da quantidade de seco pra fresco. Você dobra, você coloca três vezes mais. Então, na receita do pão, da Thermomix, tá pedindo 10 gramas do seco, você coloca de 25 a 30. Não caiu bem. Uma queimação. É, muitas vezes é por quantidade de fermento, assim, é isso que o Zé tá explicando. Como um padrão geral de massas, a proporção de fermento é mais alta, mas se você tem tempo pra deixar fermentar mais, você pode colocar menos fermento, que isso vai tornar a digestão mais fácil, porque além da questão de glúten, que o Zé tava falando, que quanto maior a fermentação, mais leve, a gente vai ter um alimento mais leve que a gente não vai sentir tanta digestão, não só o glúten, o fermento também pode causar isso. E o mais comum do fermento é a queimação. Você come alguma coisa que tem uma grande concentração de fermento, ou que não fermentou o suficiente, aquele fermento tá ali ainda, e você começa a sentir uma queimação, não vai sobrar, não vai sobrar nada, porque o tempo é muito longo. Pergunte. Essa massa aqui, pessoal, já está pronta para fazer a massa. Ela já foi boleada, já fermentou 10 minutos fora, já foi pra 24 horas de geladeira, já foi dividida, está pronta pra consumo, eu não tiro direto da geladeira, eu tirei aqui, vou fazer, vamos assar a pizza perto das 8 horas, eu tiro ela às 6 da tarde, eu deixo ela respirar porque eu quero que ela dobre, ela precisa dar esse salto na embalagem, ela precisa crescer, tá? Perguntas? Kelvin? Kelvin? Se você tampar bem, pouco faz diferença isso aí, porque o cristal vai formar do quê? Uma possível evaporação instantânea que vai sair da massa que está presente a quantidade de água, isso não vai interferir em nada. Para massa muito grande isso faz diferença, por exemplo, um quilo de massa preparada assim, muito grande, é legal você colocar um filme para ela não ressecar, isso depende muito do tempo de preparo até o congelamento, tá? Aqui nunca tive problema, gente, eu sou o rei de... Ah, vai em casa sábado, quinta-feira eu estou tirando a massinha já para deixar fermentar. Ele já deixa o freezer dele bem separado, né? Ah, já temos 5 sims lá, 5 a 6, só falar que dá para fazer. Então... Certo. Vamos lá. Fizeram pergunta aqui sobre, de novo, ressaltando esse processo de tirar o descongelado e para preparo e fermentação. Eu não fermentei ela, eu só congelei, eu parei o processo que não foi feito. O que eu faço? Posso deixar 2 horas fora do freezer, que é o tempo ideal, que não tem problema, que ela não vai aquecer, e ir direto para a geladeira depois. Então, tiro do freezer, 2 horas no tempo, temperatura ambiente, depois, geladeira, mínimo 24 horas. Ou, se eu quiser, sem pressa nenhuma, eu vou comer no sábado, vou te servir uma ótima pizza, na quarta-feira eu posso tirar sem problema, porque ela não vai descongelar num dia na geladeira, mas vai demorar muito tempo. Que na realidade... Que é correto igual carne, né? É. E a gente coloca ela para o freezer antes do processo de fermentação, né? Então... E aí... Você entendeu? O processo... Isso. Tem, hein? Não, é o que acontece. Vai para o congelamento quando a gente termina esse processo aqui. É que o Zé já vai mostrar como ela fica. Depois que passou uma hora aqui, vai entrar o sal, o azeite e o fermento. Vai sovar de novo. Vai aguardar 10 minutos. E aí vai porcionar em 3 potinhos. Esse é o momento que você vai congelar. Se for congelar. Quando a massa estiver 100% pronta. Aqui não faz nada. Isso. É que aqui a gente está ainda no processo. Tá. Aí... Ah, não, eu não quero congelar. Eu já quero usar. Aí sim, vai deixar as 24 horas na geladeira. vou usar. Eu tenho que tirar 2 horas antes porque ela vai aclimatar a temperatura e vai dar esse salto dentro do potinho. Tá? Dúvidas? Podemos seguir aqui para não perder tempo? Tinha dúvida, Elynes. Era essa? Era essa a dúvida? Vamos lá. Pessoal, então, tenho a massa fermentada 24 horas dentro da geladeira. Tirei do congelado de 2 meses. Está congelada. Não fermentei, certo, Ká? Tira 2 horas no tempo. Eu preciso sempre 24 horas de geladeira para ter uma experiência muito legal. 16 horas não tem problema. Quanto mais? Melhor, não deu para fazer 24, foi 20? Vai estar ótima também, gente. É uma pizza pequena aqui, tá? Não é tão cirúrgico nesse ponto. Então, massa pronta. Vou receber os amigos. Como que eu começo o processo para abrir a massa? Atenção aqui, tá? Pessoal de casa que tiver alguma dúvida, a gente vai fazer bem devagar aqui. Eu e a Ká vamos repetir esse processo aqui. Tirei aqui. Vamos começar o serviço. Abriu o vinho, tá com o pessoal aí em casa, fez o mise en place maravilhoso aqui para separar as pizzas. A gente vai fazer esse processo aqui. Primeira coisa, pode ser no granito na nossa pia. Não recomendo em tábua de madeira porque ela enrosca. Mas a primeira coisa que a gente faz é comprar uma sêmula para abrir massa. Tem gente que faz no fubá. Fubá eu não gosto porque ele tem ali um gostinho, um pouco do milho e é mais indicado para esfirra. Esfirra árabe o pessoal abre muito no fubá. Sêmula ou semolina, que é só a diferença de granulometria. é uma farinha mais grossa. Ela tem uma moagem diferente. Então ela não gruda na minha massa de pizza. Se grudar um pouco, a gente tira o excesso. O quilo também fica compatível com uma farinha de trigo zero, zero dessa qualidade. 18, 20 reais. Tá bom? Vocês podem comprar na internet também. É esse saco aqui. Sêmula é italiana e normalmente a semolina que é mais fininha a gente encontra aqui no Brasil. Tanto faz, gente. É só para abrir a massa. Tudo bem? Cássia, você quer pegar uma ali? Vou mostrar. Eu vou mostrar a farinha zero, zero. E olha, gente, tem as marcas. Eu tenho utilizado muito ultimamente a Le Cinco Stagione. Essa aqui, a Le Cinco Stagione italiana. Essa aqui tem na Barra Doce aqui na frente. Mercado Livre, nos fornecedores de pizzaria tem de saca de 25, 50, de 1 quilo. Santa Luzia você encontra seis tipos de zero, zero. Essa pureza. A caputo, muito conhecida. Ótima, ótima. Vende? Então, a caputo eu compro no sâncio também. Às vezes eu compro já seis quilos de uma vez. Farinha zero, zero de trigo e a farinha de sêmula também aqui, grano duro. Remoída. Então, essa aqui para abrir a massa e não grudar. Tá, pessoal? Sem medo, a gente vai colocar aqui um pouco de sêmula na nossa massa. Tá? Vamos colocar aqui? Fique à vontade se quiser ver, te dar foto para ver o processo, mas não tem tanta dificuldade. Naquele vídeo lá que está no Instagram está bem fácil. Coloca um pouquinho. Pode colocar sem medo, gente. Tá bom. É, que eu estou assim com um pouco de... Estou em grana e pânico. Amassa o ideal. Outra coisa no pote, os mais... os mais... assim... categóricos, especialistas, não gostam de colocar um pouco de azeite no potinho. Isso é uma dica que eu não dei ainda porque eu não fiz aí no processo. Eu gosto de colocar um pouquinho de óleo, de gordura, para soltar mais fácil do potinho, tá? Tem gente que fala, não, porque aí a sêmula gruda mais na lateral e vai dar aquele sapecado de sêmula que eu não gosto. Tem gente que coloca um plástico filme entre o potinho e a massa. Mas aí já é um nível já de... Estou falando de pessoa que não quer ter a sêmula na lateral. O que a gente faz? Solta aqui um pouquinho e vira de ponta cabeça que ela vai cair essa massa, tá? Isso até é um indicador se a temperatura de serviço está legal. Se ela estiver muito gelada ela não vai cair com facilidade. Ah, está caindo. E uma dica, olha gente. Gente, eu sou a pessoa que é a visão de vocês fazendo a massa que eu estou fazendo pela segunda vez, né? Mas saiu perfeita a sua massa dela. Ela está sendo modesta aqui. É que é divertido. Massa. Olha só, ela está no formato direto para eu abrir. Conseguem ver todo mundo? Ela é redondinha? Tá? Isso é importante. Então não adianta eu fazer uma autólise bem feita eu faço uma sova interessante na termomix prática num cálculo litificador e aí a abertura da massa eu peco. Se eu quero fazer... É, ela fica meio um calzone. A gente pode errar aqui também. Igual panqueca. Primeira a gente vai errar. Tá? Mas o que é interessante? Vocês ficarem tranquilos para fazer esse processo e é muito simples. Ah, Zé, eu não quero fazer pizza. O doutor Bruno nunca fala não quero fazer pizza napolitana com aquelas bordas lindas. Abre no rolo. Baixa ela inteira. Eu já gosto de manter aquela lateral alta aquele pão aqueles alvéolos na lateral. E a gente vai abrir aqui. Então, primeira coisa sêbola embaixo sêbola em cima sem medo. Tá? Não vai grudar aqui a quantidade e a gente vai tirar. Ó. Primeira coisa que a gente faz a gente junta os dedinhos aqui. Olha o tamanho aqui da minha circunferência. Eu tenho 8 centímetros no máximo. Eu junto minha mão minha mão já é um pouquinho maior que a da Karina se eu não abrir muito já vou abrir as laterais. Tá? Então o que a gente faz? Essa pessoa filmando agora a gente lidou, hein? Ah, eu não tinha reparado. Ó. O que a gente vai fazer? Do centro para as bordas. Pessoal de casa eu vou pegar minhas mãos vou colocar uma em cima da outra meus quatro dedos eu vou empurrar do centro para as bordas do centro para a borda então devagar devagar que eu vou fazer para vocês ó eu venho do centro para a borda jogar esse ar para as bordas para a lateral sem perder a estrutura da massa se você quiser você pode dar uma giradinha e fazer de novo ó do centro para a borda essa massa é bem pequenininha o pizzaiolo quando ele pega uma borda assim a massa dele já é desse tamanho ele faz assim e vai rodando eu posso aqui ó e eu vou mostrar isso para vocês então do centro para a borda tá? virei de novo do centro para a borda eu mexi na lateral nada e agora eu posso começar a ajeitar minha massa tá? então eu posso vir aqui ó aí aquela tacada está mais linda que a minha já ó e eu vou eu gosto de ir apertando você pode tirar ó empurrando ainda do meio para fora do meio para fora ó é muito legal fazer isso tá? do meio para fora do meio para fora ah mas eu não tenho lado não tenho problema lado porque ela eu estou mantendo todo o meu ar aqui dentro desse anel tá? de dentro para fora também ó isso aqui é uma esfirrinha grande isso aqui não dá para ninguém agora que a gente vai aumentar nossa massa vocês viram o quanto que eu deixei aqui dois dedos de massa ela vai ficar com bordão se vocês querem diminuir tirem assim um pouquinho mais de borda tá? mas não venham nunca de fora para dentro tudo bem? então de novo de dentro para fora de dentro para fora ou se quiser se tiver sem com dificuldade de dentro para fora tem gente que vai abrindo na mão eu não tenho essa prática de abrir girando ela eu faço na própria mão que eu vou mostrar para vocês como se fosse um reloginho tá? como eu mostrei para a Karina também tomem cuidado nesse processo que vocês vão rasgar bastante massa no começo tá? eu vou pegar aqui delicadamente com meus punhos fechados eu vou jogar minha mão pessoal de casa em cima aqui e eu não deixei a massa cair ainda para não alongar delicadamente eu vou colocar meu outro punho aqui eu não fiz nada isso é muito legal e esses vão girando e vai abrindo a massa e levemente delicadamente eu vou abrindo ela delicadamente a mão fica fechadinha aqui dentro não rasgar e se você começa a ficar translúcido no meio puxa mais para fora aqui para a borda e vai abrindo e aí você vai onde tem massa justamente ó e aí você tira o excesso aqui ó ela não vai abrir mais ó tá a minha não vai muito grande ainda vou deixar ela crescer mais e aí você vem mais perto da borda e vai abrindo ela delicadamente porque o seu meio já está legal o que acontece eu já fiz muito o forno está 350 graus eu abri muito no meio ela está super fininha e a lateral alta eu encho de molho o tomate no forno ponho ela rasga no forno tá tá linda massa então se você quiser às vezes dar um tapinha nela para tirar o excesso de uma salva de palmas para a Karina por favor gente aqui a gente está com a massa e a gente vai vamos lá outra coisa o forno de casa você não precisa ter uma espátula muito boa a gente comprou aqui duas espátulas tá eu tenho uma de 12 polegadas que é o tamanho da minha pizza vocês podem ver que é o tamanho certinho e uma pequena para fornear gente eu não estou falando que vocês precisam fazer uma pizza bacana e investir em tudo isso no forno de casa que eu tenho uma abertura alta com a própria assadeira fica legal para escorregar esse forno aqui ele não admite tanto erro porque a resistência está muito próxima então eu coloco uma espátula para até o final tá seus 80 reais da AliExpress seus 50 aqui se vocês forem da própria marca aqui da Uni seus 800 reais seus 600 reais tá fica a dica vamos lá vamos fazendo do forno elétrico primeiro vamos colocar aqui no máximo e eu vou pré-assar então primeira coisa tirem o excesso tá linda a massa tirem o excesso de semolina de sêmula dele você pode dar tapinha para abrir e a gente vai fazer a primeira parte forno de casa ninguém tem forno elétrico aqui quem tem forno elétrico a Elisabeth tem os dois tem aqui vocês tem um forno de pizza um baita forno quem tem mais forno em casa vocês não precisam pré-assar vocês tem um forno que chega a 350 ele vai te entregar uma pizza crua até o final por mais que eu também gosto de pré-assar ela aqui eu gosto das bordas bem moreninhas eu gosto ela bem crocante então pré-asso aqui tá a gente vai abrir a minha um pouquinho mais que eu vi que da Karina tá um pouquinho maior é que eu treinei bem tudo que o professor ensinou a gente vai abrir aqui nossa massinha tá tá por favor o que eu tenho que fazer agora vamos colocar duas colheres de molho aqui ó pode colocar duas colherzinhas de molho isso é pra pré-assar tá pessoal não coloquem muito se tiver muito fina lembra que eu falei ela tá uma película eu pesei de molho tem gente que agora tá na moda fazer pizza bianca sem molho de tomate o pessoal faz com pesto eu quero fazer só de três queijos uma cachepep o que o pessoal faz pra assar e ela não por quê se eu colocar sem molho de tomate nenhum isso aqui vira um pão pita ela vai suflar no fogo e aí o que o pessoal faz põe gelo sabiam dessa põe gelo sério com os quatro cinco pedaços de gelo o calor aqui vai começar a soltar água ela vai ficar sentada e não cresce se eu colocar tá linda tá vou colocar aqui na hora vai evaporar lá dentro por conta dessa temperatura alta exato esse molho esse é o molhinho da Thermomix o molho de tomate aquele que é cozido é e aquele que já tem no Kukidu a gente só fez antes pra ele ficar frio alguém tá com alguma dúvida nesse processo pessoal tranquilo né quem que vai abrir a próxima massa aqui alguém vai abrir aqui eu vou ter que escolher a gente é muito legal eu descobri que é muito legal muito de verdade vamos lá qual a diferença de abrir com sema e farinha de trigo eu falei que a granulação granulometria das farinhas são diferentes então ela pouco vai grudar o que pode acontecer é eu abri com farinha de trigo a última em casa que eu abri foi com farinha de trigo só que se ela tiver uma massa bem hidratada a chance dela chupar essa farinha que tá aqui na bancada é gigante aí eu tenho que ficar dando tapa nela pra limpar a farinha às vezes eu posso rasgar ou perder o formato redondo é muito chato quando você faz uma pizza você perdeu o formato redondo gente é difícil voltar com o formato redondo então por isso que vocês moldando ela na bolinha ela já saindo do meio pra fora do meio pra fora e vai abrindo alongando na mão e só com o peso da massa caindo vocês não vão fazer força se ela estiver bem gelada vocês vão precisar dar uma dilatadinha tá? respondido? vamos lá pré-assar? vou pré-assar e agora? coloca na pá? vamos colocar lá na pá a pá gente veja se não tem resquício de uma pizza anterior antiga se tiver alguma coisa melada ela gruda ela vai ficar lá dentro então são coisas que o pizzaiolo tem que se preocupar eu gosto de passar aqui só pra dar untada se bem que ela é uma antiaderente pra não ter problema nenhum tá? tem gente que já monta a massa aqui pra se sentir mais confortável eu posso abrir esse processo e começa a fazer todo o serviço aqui e tem gente que abre e põe aqui quer que eu pôr a tua aqui? posso pôr cá? ó pode mexer ela cá abre ela um pouquinho você vê que ela em nenhum momento ela retraiu porque a fermentação dela está super adequada ah, eu acho que tá bom assim já tá? eu vou tirar só um pouquinho de sêmula aqui dela ó ela tá soltinha ó tá? vamos fazer pra essa aqui vamos abrir vamos colocar aqui então gente vocês não vão conseguir ver mas no forno de casa vamos ver só a temperatura que tá? eu comprei também pra ficar mais criterioso quando eu não esse forno aqui não precisa mas no forno em casa é legal pra vocês saberem ah, tinha descido? tinha vamos ver vamos ver quanto está é, dois meia cinco não vai chegar mais que isso não, então ok é porque a pedra segura, né? é tá soltinha a pizza da Karina outra coisa um forno muito quente uma quantidade enorme de sêmula embaixo começa a fazer fumaça e grudar, tá? aqui no nosso forno de casa quem quiser ver aqui quanto tempo? vamos deixar vamos ver o forno que a gente nunca fez nesse forno de cinco a dez minutos o pré-assar em casa não tem jeito vai ter que fazer tudo isso me avisa cinco pra eu espiar a minha pizza, gente e aqui já vou fazer uma no forno, tá? tá depende muito do ingresso desculpa, seu nome? Roberto perguntou se o forno dele chegar a 350 graus se precisa pré-assar eu vou fazer uma pré-assando e uma sem pré-assar direto pra vocês verem vou montar e já servir depende muito como você gosta da pizza se você já pegou o romance com o teu forno porque às vezes você coloca uma massa que você não pré-assou o recheio já tá totalmente seco crocante e as bordas ainda não estão prontas então o pré-assar te garante você ter essa flexibilidade melhor de não errar o ponto do recheio coloquei uma massa uma pizza três, quatro queijos bastante gordura crua direto às vezes até as asas laterais o recheio já secou ou seja seu forno tá muito alto aí você começa a descer então aqui no nosso eu coloquei 400 que eu quero 350 abre cá por favor 370 vamos descer aqui uma coisinha de nada e aqui também vou deixar aqui a gente vai pré-assar aqui pra vocês verem e a outra eu vou fazer direto tá deixa ela menorzinha aqui posso virar ela aqui essa aqui já né pode, pode sim gente, ó tá forno quem quiser acompanhar aqui em dois minutos já vai subir tá coloquei a pedra do lado errado legal ah, você já fez um time-lapse em casa você não precisa pode abrir cá e agora nessa a gente vai fazer do começo ao fim pronta pergunte eu comprei falaram aqui perguntar falaram aqui na verdade tem um forno que você coloca ele como se fosse uma pedra direto na boca do fogão eu comprei uma da marca Stoning Box tem que tomar cuidado que ele é o queima fogão vocês sabiam disso? o calor é tão grande que ele não consegue passar pra pedra que ele desce o meu forno o meu fogão ele já é semi-profissional com as bocas muito grandes que eu faço em casa as coisas fiquei empolgada na pandemia comprei a Stoning Box pra churrasqueira e fogão fiz as pizzas que foi a primeira fiquei maravilhado levei na casa da minha irmã no seu fogão Electrolux comum queimou o fogão dela derreteu toda a fiação dela toda a fiação então isso tem que tomar cuidado porque o calor não conseguiu passar e desceu pra fiação não pegava nada exato é, mas esses cooktops aguentam 400 graus aí esse vítreo é temperado não vai ter problema mas tomem cuidado com ele o Stoning Box pra início, pessoal de entrada é ótimo, tá? só que ele também é baixinho o legal dele é que a chama da minha boca pelo menos passa na lateral e queima a borda legal ó já subiu já suflou tá? outra coisa roubos que a gente consegue fazer né? nossa, que linda ó já vamos tirar as duas daqui pro pessoal ver? quanto tempo deu aqui? você já cobrou do pessoal Karina? as massas? já cobrou do pessoal o rodízio? o rodízio? não, na saída na saída, né? a Eilines vai passar com a maquininha pra pagar o rodízio tira essa massa aqui pra mostrar pra eles cuidado com a farinha no chão aqui, tá? tá um pouquinho vou deixar mais, é se quiser só tirar deixa mais a minha você pode tirar é que ela não tá tão douradinha tá vendo? olha como esse aqui é rápido, gente ó tá? ai, olha que linda quero mostrar uma coisa pra vocês eu quero roubar um pouquinho o raquezinho pra ajudar na cloração da borda no queimado melaço açúcar quando eu não tenho uma temperatura muito alta eu consigo fazer uma caramelização do açúcar próximo de 170 graus também então por isso que muitos cozinheiros muitos pizzaiolos receita de casa põe melaço põe açúcar pra ajudar na caramelização das bordas se eu vejo que ela tá bem branca assim, já tá com uns crocantes o que eu posso fazer também? colocar um fiozinho de azeite pra ajudar ela a fazer isso tá? na pizzaria não tenha dúvida eles colocam colocam o fiozinho lá e forno pode colocar de novo aqui que a gente vai deixar mais um minutinho alguém quer abrir uma massa? gente, depois tá tudo pré-assalto vocês vão comer vai sair tudo em cinco minutos não tem um pressa Elisabeth, deixa eu só refazer e repetir a pergunta fizeram a pergunta aqui sobre em que momento colocar o melaço ou o azeite o melaço está dentro da composição da massa o açúcar na composição da receita eu vou ajudar não, nessa não não tem não precisa pode colocar sem problema de 10 a 20 gramas de demerara de melaço que ainda dá um gostinho mais indulsor remete a cana não tem problema tá? sobre o azeite aí é na finalização da borda agora você vê ali eu posso colocar um pouquinho de azeite que não vai ter problema nenhum isso quando você for finalizar a primeira parte então o açúcar dentro da composição da massa a gente coloca no processo que for colocar sal o fermento o azeite e o açúcar tá? imagina e agora? deu cinco olha gente ai que linda tá? agora a gente finaliza a nossa massinha aqui então como que tá a nossa aqui de casa? acho que também ó tá dando bom deu cinco minutos aqui tá? já deu cinco? deu tá legal tá legal tiro como? eu tiro aqui pode lá tá? ó bem assadinha tá? isso é pedra você vai tirar dela eu vou fazer a mesma coisa vou colocar aqui passava de palmas pra Karina em casa por favor tá? vamos lá? mas gente olha como faz diferença a gente olhando uma do lado da outra ó as minhas bolinhas aqui que eu falei pra vocês as pintinhas ok dá pra fazer do elétrico né? mas tipo quando a gente tem aquela comparação ali mas você já tem a pedra vocês estão com uma pizza muito nove e dez tá gente? sem pedra vocês não vão conseguir ter isso ó três de molho ela deu uma subidinha né? mas eu vou explicar aqui a diferença agora que é importante também tá? essa pedra aqui gente eu coloquei a parte aquela que tá ali da Karina abre ali cá aquele forno é exatamente essa aqui quanto mais grossa a pedra melhor a atribuição de calor e ajuda também a não queimar essa pedra aqui é a que acompanha esse forno eu tirei porque eu comprei uma que chama Biscoto de Saputo que é da região de Sorrento que é com pedra vulcânica lá de fora gente quase tudo que eu gosto quero uma dessa não quero mais quero essa área agora eu quero essa gente aí já é perfumaria já muda assim já tem pedra vulcânica ela não perde tanto calor então assim eu fui numa aula de uma chefe que faz massas também tem lá na região tem uma chefe que ela falou dessa pedra porque assim porque esses fornos que vocês tem é do Biscoto de Saputo então assim é um Biscoto com essa pedra ela tem composição de pedra vulcânica dentro dela como se fosse uma argila que ela a 600 graus mantém a pedra e ela não queima a pizza por ser mais grossa então quanto mais fina a chance é maior por isso que ela não queimou ela não dourou do jeito que dourou essa aqui para a atribuição da grossa é melhor só isso tá gente mas eu quero não da Amazon é pedra refratária normal que fica muito boa também melhor do que essa lisa porque da Amazon é aquela pedra refratária mais porosinha que a gente está acostumado a atribuição de calor é melhor essa lisa às vezes é meio traiçoeira tá tudo certo aí gente pode perguntar a Soraya a Karina vai sortear uma pedra de um biscoito tá vou botar o meu nome lá fala vamos lá se for congelar pré-assada aqui a gente tem a tênis já está pré-assada com um pouco de molho justamente para que ela não crie essas bolhas muito altas e fique muito crocante no meio então você pode fazer com uma leve camada de molho vocês viram quanto eu coloquei na primeira isso aqui eu posso fazer uma marinara desse jeito eu já servi com alho ou uma dialite que já está pronta mas eu não coloco essa quantidade para congelar senão ela pode também batumar junto com a massa vocês viram o processo que está muito rápido para vocês está tranquilo agora eu já posso acelerar para fazer as pizzas presta atenção ela abrindo devagarzinho bastante molho eu gosto bastante molho o Luiz Fernando proprietário da Thermomix mais conhecido como esposa da Karina fui fazer na casa deles Zé põe bastante molho que eu gosto eu também gosto de molho molhos na pizza não tem regra também tem gente que cozinha tem gente que tempera eu se eu estou com muita pressa eu faço um molho espanhol que é o ralado no ralador tiro semente tiro casca tudo sal pimenta e azeite e emociona um pouquinho pizza um bom pelato esmagadinho na hora uma boa passata é que assim gente eu estou privilegiando o ingrediente quando eu fiz essa coleção junto com a Karina eu falei vamos pegar o molho do ABC que é fantástico saboroso para fazer junto mas você pode fazer com um bom pelato dá um cinco segundos nas cinco ali para quebrar ele tempera pode fazer não tem regra tá nessa aqui para finalizar vamos colocar uma a margarita clássica gente não vai não vai para a mesão tá ela vai um bom de tomate a mussarela de búfala e aí vem aquela controvérsia tem gente que gosta de manjericão na entrada ou na saída eu gosto ele sempre no final para ele não queimar tá mas também não existe tanta regra assim e alguma coisa que fala olha está errado tá vamos colocar aqui uma bem simples assim eu gosto sempre de um bom parmesão em qualquer pizza em cima para ele dar um gratanzinho bem leve sem puxar muito bem pouquinho gente é só para quase unir os queijos aqui bem assim tá eu vou colocando mais se deixar e de novo o forno aqui são dois minutos no máximo vou ter que tomar até cuidado aqui tá e aí depois folha de manjericão e azeite tá e uma flor de sal quem gosta de textura adoro textura para fazer para a Karina também não eu vou colocar aqui você vai vir para fazer a massa tá você vai abrir a próxima massa aqui e a gente vai começar o processo das meninas ali para soltar muitas margueritas aqui ó pouco molho eu tenho que tomar cuidado para não estourar a massa se estourar a parte de cima não tem problema se estourou embaixo ela vai vazar e vai fazer aquela fumação no forno tá mas gente isso aqui é uma iguaria que vocês vão preparar em casa uma baita pizza que eu consegui fazer para o Cookidoo para que fique fácil para que vocês façam fiquei feliz que alguns clientes já replicaram tiraram foto e fica com casa forno elétrico se tem um bom forno desse vai ser só mais rápido tá você põe aqui moçarelinha aqui já coloquei bastante molho na sua pode colocar um pouquinho mais de vocês viram eu não coloquei azeite porque minha borda já pintou já fez as pintinhas ali que já está uma temperatura legal borda vou fazer aqui nessa para vocês verem você vai colocar no forno de casa né isso vamos terminar ali ó pessoal de casa coloquei aqui a búfala pode pincelar mas aqui no dedo certifica que não está grudada e faz eu preciso tirar que minha pizza já está pronta dá cá cinco minutos aqui tudo bem sim já borbulhou essa pá é muito útil muito legal tá é a chance de grudar às vezes pode ser que ela pegue aquela ajuda a tirar todo o excesso de farinha tá e aí você não vai colocar no forno cheio de farinha e não vai fazer fumaça gente eu só cheguei antes talvez nas pizzas mas isso aqui é teste aí eu acerto mas é muito legal brincar em casa e fazer uma baita pizza tá tá é só mussarela o pessoal de casa vai me matar aqui um beijo para a Michelle e para o Jardel que falaram da pizzinha só mostrar para o pessoal de casa segurar aqui para ela não cair mas olha a nossa pizzinha já está bom né não ele colocou um pouco agora não na realidade nessa não vai dúvidas perguntas vocês viram o processo que o pão é complexo de etapas mas eu simplifiquei na Thermomix em duas etapas de cinco minutos aqui ficou o processo de bolear de armazenamento é uma vez que você faz mas por isso que é importante vocês vocês fazem uma pizza dessa em casa é difícil pedir a pizzaria você começa a brincar com a sua matéria-prima que você quer fazer você quer fazer uma pizza de pastrame você quer começar a fazer uma pizza de uns queijos especiais é super legal gente não tem ó tá aqui quanto tempo falta Elina da minha? tá vou dar traz uma já as meninas eu gosto sempre com salzinho a gente já está com as pizzas pré-assadas ali a gente já vai colocar para finalizar tá? nossa pizzinha marguerita todo o processo vou tentar mostrar para vocês aqui sem rachar embaixo mas ó bem assadinho tá? isso é pedra gente dependendo da temperatura do forno certo? eu vou falar para as meninas servirem vocês vocês estão com fome? põe aqui Zé põe aqui que a gente corta aqui mesmo eu vou colocar eu vou colocar no outro forno aqui a gente não tente porque se tiver frio na sala sim esse é só para finalizar né? vou colocar aqui essa da direita vamos deixar para finalizar aqui então isso ah é tá deixa aquela lá ó se vocês verem a diferença dessas massas eu quero que vocês prestem atenção nisso a gente já comprou as massas prontas do mesmo fornecedor um amigo nosso um querido veja diferente por que tem gente que corta as bordas com a tesoura para manter essa estrutura veolada só uma finalização para fazer para não perder pode cortar em quatro essa aí só para mostrar para o pessoal mas essa mesma massa com a mesma quantidade olha a diferença de tamanho de borda dessa para essa que eu vou tirar aqui ele abriu muito mais para servir tá? ó pode mostrar pode mostrar se quiser ó olha a borda da pizza quer levar num pratinho que daí você consegue mostrar lá olha aqui os alvéolos da massa a estrutura dela totalmente fermentada bem crocante tá? por favor deixa eu pegar um guardanapo então é uma pizza fininha mas por favor da massa vou mostrar aqui pega uma massa só para mostrar aqui na câmera para eles verem aqui ó essa aqui você fala? pode é essa aí mas é para o pessoal de casa? para eles verem aqui para tirar foto mas dá para ver minha gente? cuidado com o forno aqui para a gente não perder a pizza peraí eu vou passar aí é passa para ele ali ó gente gostosa a massa? ó gente a mesma massa com a borda ela maior tá? a mesma receita a mesma massa só que ela de uma forma maior tá? bem assadinha embaixo a gente vai finalizar aqui com o manjericão não e a gente vai servir vocês seu nome? vai finalizar a Bettina a Bettina vai fazer aqui vai abrir uma massa comigo a gente vai continuar aqui tá? finalizar com manjericão você põe ali tá? por favor o pessoal de casa alguma pergunta? Zé pega essa e pode pôr aqui ó por favor tem delivery pra BH gente olha a pizzinha da Karina que coisa linda no forno de casa não a gente tava usando lá 5 minutos de pré-assar mas o forno ficou uma hora ali com a pedra mas 20 minutos no mínimo pra pré-assar ela ficou pré-assando 5 minutos e pra finalizar quase 5 minutos também é o visual que ela ficou morena mas você vê como ela fica bem homogênea por causa que não tem uma resistência que sapeca olha que pizza linda tá? em casa gente com uma pedrinha não ainda não posso colocar cá? pode pode por aqui e tem uma pra entrar olha como ele ficou com azeite olha como ele dourou a massa bem lembrado Sofia coloquei o azeite aqui não, não ele colocou Zé se fizeram a pergunta sobre o tempo pode colocar aqui a validade do molho do tomate na geladeira gente ele não tem conservante 3 a 5 dias 3 dias é o ideal tá? o alho pode começar já Betina vamos fazer? vamos lá a Betina lavou ela vai pegar ali um potinho ó gente a mesma massa olha aqui já tá quase batendo na tampinha aqui cuidado com a farinha pra não escorregar tá? pode abrir esse tá com azeite um fiozinho a gente não acabou o tempo aqui ainda faltam 9 minutos eu vou fazer o processo de bolhamento pra vocês pode deixar que ela vai cair se você quiser você dá uma destacadinha deixa eu mostrar na lateral isso ainda? sim, deixa eu mostrar pode você pode vir aqui pessoal de casa afasta ela aqui ó da superfície só pra tirar a primeira superfície mas não tira o formato circular e vira de ponta cabeça tá? que beleza, hein? gente essa é o primeiro sabor tá? gostoso? pode, mas com a massa claro vai ficar uma senhora focaccia e com hidratação bem legal tá? pode deixar só virar um pouquinho assim pra aí ela vai soltar ela vai desgarrar tá? você empurra aqui com a mão vamos fazer essa aqui agora tá? certinho os dedinhos falta alguma coisa? falta a sêmula aí, perfeitamente então pode colocar a sêmula em cima eu tô de olho aqui alguém fica carregado aqui só pra não deixar queimar minhas pitinhas aqui pronto pode colocar um pouquinho mais, sem medo porque ela vai sair tá? quer ir cortando, Aninha? eu vejo lá ótimo espalha por toda a superfície aí, ótimo vamos lá dedinhos delicadamente ela já fez do centro pras bordas isso pode ser pra cima pra baixo pode ir se sentir mais confortável isso deixa sempre homogêne as bordas aí é isso aí mais um minutinho tá saindo aqui mais um minutinho né? já deu aqui Ká deu? deu tudo certo aí Betina? pode por aqui Zé tá bom tem mais uma Mari ó Mari já pode por aqui só tem que tomar cuidado pode por aqui aí só vou pensar que vocês já tem outra aberta aqui que a Karina deixou ótimo você chegou num ponto que você não vai conseguir fazer eu vou soltar na sua mão pessoal só preste atenção aqui no movimento que ela vai fazer fica com as mãos assim os punhos cerrados próximo eu vou jogar a massa aqui em cima sem problema você vai fazer assim ó pra você sentir ela abrir e cair na tua mão tá? isso vai abrindo isso tá vendo que ela tá caindo? isso aí sempre a metade da mão perto da borda pra ela não abrir tanto o meio tá? pode ir quantos já foram? tô de olho pode ir aí você desce ela pra ela não descer tanto põe ela aqui não a gente cortou mais pode soltar põe ela aí essa já olha que linda deixa eu assomar assim isso é uma massa uma pessoa uma sabre de palmas aqui pra a vetrina redondinha sem perder a estrutura é uma massa uma pessoa tá? um pouquinho maior tá vendo a diferença? aqui tem uns 3 centímetros só mais se quiser de novo volta pra tua mão vou colocar pode colocar aqui a mão e vai abrindo ela isso vai largando as bordas isso aí já deu tô vendo que ela tá caindo bastante pode colocar ela de novo senão ela vai abrir muito olha a diferença já aí você vem aqui dá uma juntadinha se precisar pra ela não tá linda linda, linda, linda tá? vamos lá fazer a pizzinha então essa aqui a gente vai começar e finalizar morro de tomate pode pôr a sêmola deixa eu mostrar como que tira a sêmola perguntaram aqui Roberto, né? como tira a sêmola às vezes você dá um tapa rápido assim nela tira o excesso dela mas só o giro dela às vezes já solta assim, ó eu vou fazer assim da massa, ó tira aqui, ó pode montar elas ali tem bastante porque o azeite grudou mas você pode tirar dessa forma não tem problema ela não gruda muito ela só grudou um pouquinho na borda, tá vendo? tá linda a sua massa foi todo mundo 100% pode duas colheres de molho de tomate o pessoal já chegou no fundo dessa marguerita tá gostosa? no forno de casa tá, tá tranquilo cuidado só pra não escorregar aqui, tá? um pouquinho mais de molho pode colocar servir aí? ó pessoal dá um oi aqui dá um oi aqui Luiz Luiz Fernando Palomaro proprietário do Temomix Brasil tá ali falando e lembrando que nós temos ali alguns refrescos temos água saborizada e também alguns refrigerantes ali que é bem com vinho aqui um vinhozinho leve um corfinho tinto leve aqui vamos montar ela aqui em cima então vamos certificar aqui de novo não tem nenhuma massa aqui pode puxar pode puxar ela pra espátula ela não vai rasgar sem receio isso ajeita ela aí acho que passa esses primeiros muito linda né vê se ela volta a ser redondinha tá agora você vai colocar a mussarada de búfala pode colocar e agora já vai ser uma produção que vai sair uma atrás da outra porque justamente a gente tem bastante disco ali pra vocês também jantarem não ficar tão tarde dentro do horário certo pouquinho de queijo tava gostosa mesmo todo mundo comeu ótimo quer colocar no forno toma lá agora vai ter que ser no elétrico aqui por causa que a gente não pré-assou tá porque se eu colocar no de casa ela vai cozinhar o recheio e a borda não vai assar cuidado que sabe o que eu pedi Elenis pega uma vassourinha só pra gente tirar o excesso de farinha aqui senão vai virar uma pista vamos colocar nesse aqui tá você vai colocar até o fundo e vai tirando aos poucos pra manter o círculo sem problema vai lá no fundo chega lá no fundo toma um pouquinho vai mantendo isso ela vai sair tá vendo e aqui rapidinho vai chegar na massa fizeram a pergunta aqui sobre o tempo de servir a pizza depois que eu tirei do forno uma pizza curada de calabresa eu não preciso esperar mais que um minuto ou dois minutos porque eu quero comer a calabresa ainda quente uma calabresa uma pizza cheia de quatro queijos bastante gordura é legal eu deixá-la dar uma estabilizada pra não queimar a boca também e também pra que mantenha a consistência porque senão fica ali um mar de coisas dois a três minutos vamos falar do steak de carne e deixar o tempo descanso o ideal é que assim tô fora tô num sítio à noite não demora muito pra que não tenha uma experiência ruim dessa massa de pizza muito aí caiu farinha aqui eu tô meio que patinando tá não sua massa tá aqui ó tá vocês devolveram os pratinhos ou ainda tem pratinhos quem quer repetir quer no guardanapinho né então o tempo é de acordo com ingredientes se são ingredientes mais secos dois minutinhos corta se a borda tá bem alta linda tesourinha ali por cima pra ficar ali as laterais como a gente fez essas aqui né pessoal mandando ver hein eita ó olha só aqui a massa dela tá ficando primeiro pronto na frente do que atrás porque ela tá mais pra frente é do tava que a gente já deixou pré-assado ó eu posso abaixar aqui o forno tá alto tá é a mesma eu baixo vou mostrar pra vocês aqui ó ó a pizzinha dela igual uma brasa elétrica ó já já vai sair a próxima do começo ao fim como tá embaixo tá pré-assada vamos colocar mais um pouquinho de queijo aqui nela vamos não vamos economizar não enquanto isso eu tô perdendo a temperatura do forno tá bem tá bem quente aqui é tá tava o pessoal de casa nesse momento a matriz tá numa situação um pouco difícil dá um queijinho aí pode devolver pode já já vai sair mais pessoal alguém tem alguma pergunta nesse momento todo mundo tá mastigando mas se alguém quiser fazer alguma pergunta ó acabou o tempo aqui é já trago mais já trago mais a borda o tempo ela também já trouxe uma umidade da geladeira nada como feito na hora mas é um quebra-galho imenso pra mas assim o também o crocante é o tempo de forno ó ela tá pitando aqui por quê? demora tá tá muito linda sua pizza vai tirar uma foto com a espátula cadê a nossa cadê a Lina pra fazer a foto? Filme maker aqui Lina você pode tirar uma fotinha dela aqui comigo com a Karina? ó já borbulhou o recheio já tá boa ó gente a gente colocou lá crua tá e tá aqui agora o que que você acha? vem ver tá legal? pode tirar ó ó o queijo que eu falei pra vocês do tempo de descanso ó como que tá aqui essa vai entrar essa entrou crua massa crua sem preassar tá o meu jericão acho que tá ali do ladinho por favor um fio de azeite e uma flor de sal se você quiser também pode tirar tá vontade já colocaram aqui já vou colocar tá cara tá pode ir pode parmesão só faltou um parmesãozinho exatamente em cima tem que colocar sacanagem sacanagem puro o pessoal de casa dizendo manda um beijo pro Jardel pra Michelle pros clientes que estão online aí só um pouquinho só uma gracinha acabei de colocar ai gente que lindos vocês tô lendo todas as mensagens fiozinho fiozinho de azeite se fizer só um fiozinho cuidado que isso cai bastante tá é só vai sujar o dedo aí eu já entendi que você terminou ótimo Karina Oi tô aí tô aqui gente olha a pizza dá Betina uma salva de palmas que linda mostrar pro pessoal de casa como ficou sua pizza chega perto cuidado com o cabo aqui e você vai provar tua pizza aqui que a gente vai sobe aí um pouquinho tem mais uma? olha aí difícil Betina a primeira e super redondinha aqui tá muito parabéns tempo que eu vou precisar de outra aí pode provar porque já vai sair uma aqui você corta aqui Tina um pedacinho pra ela provar da pizza dela e também quem quiser posso pôr nessa também? por favor pode vamos colocar gente eu só vou abrir uma calabresa pode colocar daí eu já vou pra gente calabresa tá a calabresa essa calabresa tem mais um potinho pra passar uma calabresinha num potinho pra eles provarem? essa calabresa é aqui de São Paulo não sei do fornecedor uma delícia muito curada é saborosa não sobra nada de sal e a gente pega do pessoal da Dibari alguém conhece a pizzaria Dibari? Dibari que é do Ipiranga é do Rodrigo no caso ele que me ensinou muita coisa a Dibari ela é 50 melhores pizza da América Latina e ela é uma pizza napolitana e eles usam essa mercadoria incrível aqui e eu só faço agora pizza de calabresa com essa calabresa tá eu vou passar num pratinho aqui pra vocês vou colocar agora eu vou colocar num pratinho eu gosto de fazer pra vocês provarem com ingredientes tá eu vou do começo ao fim montar essa pizza aqui Dibari Dibari da região Dibari mesmo D-I B-A-R-I espera que as meninas já te trazem talheres Dibari achei que tava lá dentro não mas tá fácil nem o palitinho nem o palitinho que a gente usa nas aulas de curso eu só vou montar essa aqui de calabresa e eu vou terminar o processo da massa tá tá queimando essa pizza aqui ui gente essa pizza aqui ó a gente pode colocar até um pouquinho mais de azeite aqui essa é maravilhosa pode colocar um azeitinho aqui já tem outra aqui vou caprichar nessa aqui fica bem bastante calabresa a gente passa daqui a pouquinho aí cada um pega sobraram aquelas ali passa com aquele ali com o guardanapinho que o pessoal vai pegando eu fiz isso antes é que tinha ainda o pessoal lá de trás eu tava chegando lá é é começa por lá porque daí aqui eu já passei que ficou faltando pro pessoal lá de trás porque queria repetir essa é a que já saiu aí tá saindo mais duas tá Eline se o pessoal de casa tem alguma pergunta ó já virou já virou o encontro de pizzaria aqui o pessoal já já até se dispersou já ó eu vou ajudar o calor da gordura com um fiozinho de azeite e um queijinho por cima que eu gosto bastante eu gosto eu gosto na jibari não sei qual que é o fornecedor eles não produzem essa calabresa eles vendem lá pode congelar sim a pizza pré-assada sem problema nenhum o importante é colocar num plástico filme pessoal pra não ressecar gente atenção a massa pré-assada já vou fazer um lote tem dia que eu faço seis pizzas e sobraram duas não quero já fermentou de novo eu não vou colocar no freezer sim traz aqui por favor ó só preciso de ajuda aqui pra não queimar as pizzas tá vou ficar não queimou desodorou tem mais uma? tem tá só deixar que eu cuido não só pra poder explicar que se não não vai tá ótima não queimou tá lindas gente quem tiver uma seladora vácuo é o ideal porque ela não resseca a massa se não aquele saquinho que a gente coloca o saquinho filme que a gente coloca o ziploc melhor ainda se for grande ou aquele que a gente coloca na feira essa bobina de plástico filme tem aqui gente uma bobina pra mostrar aqui? acho que na gaveta do meio né? será que não? não, não, não do saquinho do saquinho de filme aquele que a gente põe na demonstração aqui? não sabe o saquinho que a gente põe a massa de pizza e aí vocês colocam e guardam a massa coberta o do sous vide é muito bom também aí você vai ter que abrir menor a massa ela não pode ser do tamanho do rolo esse aqui gente ó uma massa que caiba aqui dentro se você abrir maior que o comprimento do saquinho coloca duas e guarda ela uma em cima da outra dentro do saquinho tá? você pode fazer individual ou fazer sua camada superficial em cima e colocar uma em cima da outra e congelar tá? não vai ter problema nenhum aqui tem uma colher uma colher bem espalhada uma com duas colheres no máximo tá? tá um silêncio na sala aqui tô com medo de escorregar aqui em casa alguma pergunta Elinice? Pessoal vou pedir atenção de vocês rapidinho porque agora nós voltaremos tanto pro pessoal do online o processo da fermentação agora então fiz uma autólise entre água gelo e farinha e agora vamos continuar como aqui ainda tá bem fresquinha não tá da temperatura que eu gostaria vamos ver a temperatura que ela tá 23 graus não é só 5 graus aqui por mais que esteja super quente aqui se eu colocar pra bater aqui ela vai reclamar porque essa massa acomodou com a água aqui dentro então a lâmina ela não vai girar o que eu faço pessoal de casa eu gentilmente solto aqui a massa que tá na lâmina ela já hidratou por inteiro aqui eu levanto um pouco pra que ela consiga bater novamente tá isso às vezes se você quiser tirá-la pra bater ótimo pra fermentar pra fazer autólise pra ela não grudar aqui agora olha ela parece que tem glúten aqui ó sem temperamento ela não tá rasgando isso é uma boa autólise tá gente ó não ó vocês tão vendo não tem nem fermento aqui ainda só água e farinha ou seja a hidratação foi excelente tá lá atrás tá gente tudo bem vamos lá nessa receita aqui vamos continuar do cookdu 15 gramas de azeite pra ela ficar mais macia ficar fluida eu gosto de colocar gordura também 12 gramas de sal gente o sal também ele ajuda a dar firmeza na massa da estrutura só que ele também em excesso mata o fermento então tomem cuidado obrigado cá vamos colocar aqui zera a balança eu estou lá acompanhando aqui 12 gramas e 2 gramas de fermento tá 15 eu pego eu pego ó gente eu vou só mostrar aqui se precisar se fornear cadê a outra espátula aí essa massa falar que vocês não tem uma distribuição homogênea no forno de vocês uma espátula menor ou você vira assim pode virar na mão e que eu vou mostrar pra eles essa calua eu vou virar pra você é ou você vem com uma espátula dessa levanta ela e vai virando dentro do forno tá pode colocar aqui mais um pouquinho aqui mais um minutinho um minutinho sim então 2 gramas gente olha a quantidade aqui por isso que é uma longa fermentação obrigado vamos fazer vamos supor que eu coloquei 10 gramas aqui coloquei na baixa fermentação independente se é baixa fermentação baixa temperatura é tanto fermento pra quantidade de farinha que ele já começa em 6 horas tá saindo do potinho não é o ideal que a gente quer aqui seguinte coloque a tampa e o copo medida e vamos finalizar a nossa massa mais 5 minutos calma por que que ela desce sua alavanca o inicial porque lembra que ela grudou totalmente e sentou na lâmina então eu soltei mostrei pra vocês e estiquei ela pra ela conseguir bater de novo já virou uma bolinha de novo aqui tá linda deu essa aqui também pode tirar que linda essa aqui que foi a última que eu abri de calabresa queimou só a bolha aqui ela tá mais alta perto da resistência tá vamos para a terceira pizza salgada a última pizza aqui faremos uma pizza que eu fiz em casa e achei que ficou muito gostosa tem um pouco de umame tem o salgado também dos queijos umame do queijo que é uma pizza de shiitake com dois cogumelos com dois queijos bruyère que traz um pouco mais desse adocicado e o gorgonzola esse gorgonzola inclusive é um gorgonzola doce muito gostoso então ele é levemente ele é mais neutro tá se eu ver a embalagem é uma gorgonzola doce eu vou pegar aqui no celular pode fazer a pergunta como escolher uma pedra pra assar gente na internet a gente não vai ter uma grande variedade de pedra refratária posso ver as medidas dessa pedra aqui mas se tiver no mínimo uns dois centímetros seria muito bom pro forno de vocês quanto mais alto melhor vai demorar mais pra aquecer também e também vai certificar que não vai queimar mas as que vendem na Amazon no mercado livre pedra refratária para pizza peguem essas quadradas não precisa ser arredonda não tá a gente comprou muito aqueles fundos de forno que é todo furadinho sabe que a gente tem ele é muito fino ele dissipa o calor não dá em nada tem que ser uma pedra mesmo pode fazer outra pergunta quanto tempo pra congelar vamos lá tem uma pizza pré-assada congelada gente a gente tem no tato ali que ela voltou ela não tá firme com os cristais de gelo meia hora não mais que isso ela tá um papelzinho muito fino não tem porquê as bordas ficarão um pouquinho mais tem uma dica de um amigo também que é pizzaiolo ele vende pizza delivery congelada em Afavir ele é um cara que era super da boda designer e começou a fazer pizza pra vender ele usa inclusive o melhor molho tomate que é o tomate San Marzano que é italiana ele traz a lata da Itália assim de 5 kg não dá nem pra comprar a pizza dele porque ele quase transfere o valor dos custos mas é uma coisa assim incrível e aí a massa bem similar a essa aqui pré-assada pra ela dar uma crocância e um salto no forno ele burrifava com água ele coloca na instrução pra ela não ressecar por quê? como ela tá congelada saindo de um processo de gelo eu coloco água pra equiparar que esse vapor que vai entrar na água ajude a aquecer e não secar e queimar muitos dos problemas das pizzas que a gente faz congelada a borda tá muito congelada ainda o meio já não tá tão congelado e aí quando eu coloco no forno eu acabo queimando a borda deixando ela totalmente seca o que o pessoal faz burrifa um pouquinho de água aí tem que ter um burrifador não adianta você molhar porque às vezes eu molhava com o dedo assim mas não é a mesma coisa tá? esquecemos dela? vou baixar um pouco o forno tá pode fazer pessoal o gelo entra sim na contagem do gelo da água então assim o 65% de hidratação é entre água bem gelada e gelo aqui a água tava em temperatura ambiente com gelo eu gosto de tá lá bem gelada então você pode fazer um mix eu faço em casa um bom água com bastante gelo e eu coloco 65% de hidratação você não vai errar aqui ela tem bem gelada aquela água que dói a mão de você manusear tá? mais uma pergunta vamos lá pra última pra finalizar alguém quer abrir a massa? quer fazer uma massa? vem Kelvin bom você já viu duas você não precisa mais de tirar aqui e fica uma sujeira tá gente? mas assim você imagina que a sova inteira o processo de autóliza é tudo feito na termomix não suja nada você só vai sujar pra abrir tá? pessoal a marca da calabresa eu posso perguntar pro Rodrigo que é meu amigo se ele passar o fornecedor pra gente por quê? como ele coloca na própria embalagem da Dibari porcionada não tem mas aí vocês comeram a calabresa? vocês provaram? muito boa né? vocês podem carregar ela que ela não fica não sobressai na pizza não pesa não tem aquele nitrito essas coisas é uma totalmente artesanal com bastante erva doce tá? vamos lá chefe ó não joguem fora guardem pra fazer outras pizzas eu comprei eu também tenho um desse tá? eu tenho uns 50 em casa desse aqui tá? vou colocar até aqui vamos lá Kelvin tem pizza aqui? tem tô de olho cá? tá Kelvin vamos lá então vai lá gostoso gente? gostaram? vamos fazer a massa em casa? o processo eu tive que explicar o porquê de cada processo pra vocês mas se vocês baixarem a cabeça pra fazer a receita vai sair isso aí se preocupem com o boleamento se preocupem com o armazenamento e a fermentação e aí na hora de colocar na bancada rasgou? gente cola com o dedo assim junta ficou muito torta? fecha um calzone tudo certo coloca outra porque a primeira vocês vão errar tá emocionado? vai acontecer eu queimei tanta pizza o meio ficava muito fino as bordas e aí você vai entender no forno mas vimos aqui que aqui ficou 100% a sua pizza ela vai cair o pessoal de casa alguma pergunta? passa pro pessoal em duas horas agora antes de curso quase uma hora e 55 de curso leva o guardanapinho se alguém quiser depois vai ter mais tá? faltou a receita da pizza doce depende do ingrediente da mistura vocês provarem os dois a gente pode conseguir fazer mais doce pra vocês na tábua o guardanapinho se alguém vocês viram que a lateral vai sair outra tá? tá aqui tá pronto ó eu vou colocar aqui a quantidade pra vocês verem pessoal no vídeo em casa eu vou encher a mão de sêmula não tem medo gente ela vai sair ó você pode cobrir a massa pra ela soltar não grudar nada na tua mão tá? pode ir é sua mão é maior que a minha ainda junta mais ainda pra você fazer quase um alcunha um bico assim do centro mas espalha um pouquinho a farinha nela antes isso aí agora do centro pra fora do centro empurrando essa fermentação isso 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 aí pode ir se o potinho faz diferença no processo de fermentação total não não um tipo de pote calabresa é eu vou te deixar um esses queijinhos tem lá né vai é quase uma rolha de vinho que você tá falando uma coisa assim que é uma troca de oxigênio muito pouco o que que muda muito é o tamanho do pote versus o tamanho da massa eu pegava pote de um litro aqueles de açaí grande ela espalhava no fundo pega um que ele fique e se acomode na lateral porque ele vai crescer na lateral e vai manter o formato tá isso é com o tempo trocando meu amigo meu colegaça a borda faz isso é teste troca entendeu mas na receita do pukido tá mastigadinho esmiossado pra vocês com dica é isso aí pode ir agora você solta se quiser virar ela também não tem problema você sempre vê se ela não tá grudando no fundo bastante sêmulo lá no fundo vai lá joga na mão agora e vai abrindo devagar que nem um reloginho ó lá pode jogar na tua mão não vai rasgar pode ir fica uma mão muito próxima da outra e vai girando devagar e ela vai cair tá vindo mais uma calabresa tem problema ó não tem mais massa pra errar acabou errou tá é verdade errou errou o pessoal não vai comer aí vai por você nas cordas ele trabalha melhor nas cordas ele trabalha melhor ó lá desce ela pra não abrir tanto boa tá linda tá traz ela mais pra cá vê onde que você precisa abrir um pouquinho mais tá vendo ó tem essas partes aqui tá linda tá redondinha tá mantendo o formato abre mais um pouquinho mas ó uma dica não entra com a mão aqui porque senão ela vai esgarçar muito no meio ó ó minha mão na borda ó ó ó tá vendo na borda minha mão tá abrindo a borda dela fria é boa tá mais um pouquinho se quiser ó tá vendo aí sim isso aí você abre um pouquinho mas aqui só já era gostosa da câmera tá fria tá uma delícia já é aqui tá na saída do ar deixa aqui eu tenho é a minha primeira ainda você viu que ela não tá 100% redonda na pá você arruma ela tá vamos lá a gente já pode montar ela aqui em cima pode arrastar ela na pá pode arrastar ela na pá traz ela devagarzinho levanta ela suspende e traz ela ela não vai rasgar tá pode arrumar ajeita ela vê se ela tá soltinha ó ajeita ela pode colocar duas de molho de tomate bem pequenininha você fez aqui não tem problema aí ó eu gosto tá eu gosto da borda mais alta essa calabresa dá pra comprar internet? com certeza tá pessoal da Dibari vou falar o desconto do Zé não brincadeira pelo amor de Deus senão vou arrumar problema mas na Dibari não é incrível vocês provaram ela vocês comeram ela sua calabresa? gente olha Dibari D-I espaço B-A-R-I Dibari é o Dibari Mercato Dibari Mercato tem no Instagram eles entregam no São Paulo inteiro fora de São Paulo outras praças eu não sei como funciona um embutido desse por mais que aguente eu não sei se tem essa legislação entre estados aí é isso aí doutor foi? vai postar a gente coloca lá eles vai a gente colocar mais um pouquinho pode caprichar mais uma colher você vai cobrar essa massa dele em casa você vai cobrar isso aí ele tá montando a massa na pizza a pizza na pá uma dica que eu sempre dou é vai vendo se não tá socando essa massa no fundo nesses buraquinhos porque senão no forno e ela acaba pra noite foi? só dá pá? chefe agora você vai toca peraí Aninha vai montar a outra pizza vocês estão demais agora você tem uma pizzaria de verdade nossa põe uma azeitinha aqui já pode meter ó por que que eu quero colocar um pouco mais de azeite? pra ajudar a nossa fritada no shiitake pra cozinhar ele tá? a gordura lá de novo você vai montar uma assim aí né Zé? eu não o Kelvin que vai fazer ele vai fazer esse sabor exato pode abrir ela ó uma dica você tá vendo que a deita um pouquinho menor? sem medo cara ó sim respondendo essa pergunta sem medo você vai trabalhando ela com ela não vai rasgar porque a massa tá bem fermentada tá? você vai abrindo ela aí chefe vamos lá shiitake laminado gru pode colocar no fundo dela inteiro e essa tem que finalizar com flor de sal pra dar textura junto com o shiitake essa é a preferida minha noiva ela adora essa pizza a gente faz bastante em casa aí eu troco o queijo gruyère e coloco o queijo mas sempre isso o shiitake o queijo mais doce com sabor potente e o gorgonzola ótimo gruyère pode caprichar separa assim pra também dourar um pouquinho no shiitake tá? essa não tá boa de novo dá aquela conferida pra ver se você não tá socando a massa na espátula tá? eu já fiz isso eu caprichei pesei ela ela sentou na coisa eu fui fazer assim era a primeira da noite tem que tirar pedras esfriar demora uma hora esse processo tá? vai direto não vai direto você tá montando ela inteira gorgonzola cubinhos sensu maçarocá separa ele aí vai colocando virou rodízio mesmo hein o negócio tá é gente a Aninha tá passando com mais uma calabresa e aí depois já começa a shiitake que é essa isso aí tá bom que tá montando agora tá coloca mais uma aí tomate cereja encaixa eles aqui e pode dar uma levemente só pra ele não dançar olha gente só um detalhe pra vocês verem tá um detalhe aqui do tomate cereja eu não estou pressionando ele estou firmando ele seu recheio isso aqui por quê? a hora que você fizer assim exato entendeu? é um detalhe isso aqui é igual finalizar um prato gordura pra ajudar a cozinhar eu não coloquei essa é que eu tava sem a pá ah perdão cara não vi pode ir sem medo colocar a gente coloca essa aí ah eu quero um só porque ela vai pré-assar lembra? ela não vai pré-assar ela vai direto se você fizer isso a chance de você ajudar a gordura dourar rápido essa massa vamos ver perfeito olha lá pode colocar você vai vir aqui com ela até o final inclinar ali 20, 30 graus bem pouquinho e soltando pra manter o formato vem nessa aqui vai lá até o final sem puxar de uma vez vai descendo um pouquinho vai mais pro fundo vai mais pro fundo aí vai soltando é isso aí doutor vai esperar puxar sua pizza aqui tá? essa pizza 3 minutos nessa temperatura o pessoal do vídeo dos elétricos baixinhos fazem 90 segundos eu não gosto dessa pizza ela tem que tá muito mais fininha aí ela assa em 90 segundos com o tempo dela eu gosto desses 3 minutos aqui certo? já vamos ah nesse forno aqui vamos colocar outro já compramos assim porque senão eu vou ter que fazer tudo na terça-feira pré-assar fermentar eu já fiz até o máximo que eu fiz em casa assim foram 15 pizzas gente abrindo é bastante né sem pré-assar antes? sem pré-assar igual na tua casa na tua casa nós fizemos 12 pizzas uma atrás da outra ela começou a me ajudar a gente começou a soltar mas eu acho que vale a pena né quando tem muita gente já deixar o disco pré-assado é gente que olha como a gente toca o disco pré-assado é quem tem selador coloca a cobertura e finaliza né eu acho que quando tem uma dinâmica assim de mais pessoas acho que vale a pena é mas você viu que de casa próximo ah você faz com calma a abertura vamos colocar um aqui também nesse isso aqui não foi por causa que eu comprei do forno foi por causa para saber qual a temperatura que eu colocava água com gelo para fazer a receita então para não passar dos 26 graus para não começar a fermentar a massa já está pronta esqueci dela aqui já passou os 10 minutinhos né já descansou perfeito então vamos colocar tudo aqui pessoal agora a parte final é das potinhas aqui ele tem dois ó vamos fornear um pouquinho a tua massa aqui vamos virar ela cadê a espátula aqui ó olha só pessoal de casa aqui ó eu levanto ela e giro ó levanto ela e giro não Aninha tá de cogumelo lá vai precisar tirar deixa ela aqui pessoal vamos continuar com a massa aqui ela tá até um pouquinho mais molinha aqui porque já ficou o tempo mas eu quero que vocês vejam que ela tá extremamente lisa ó linda mostrar pro pessoal de casa primeiro a massa já descansou a autólise essa massa está perfeita aqui ó porque eu fiz uma boa autólise tá a hidratação dela foi adequada 10 minutos mas esses 10 minutos pra descansar você pode deixar fora porque senão ela vai agarrar na lâmina aqui eu vou mostrar pra vocês tá ó lisinha pronto pra bolear essa é a toa né e porcionar tá flor de sal nessa aí essa dependendo se você quiser também colocar um mel fica legal fica bacana também tá gente como ela grudou aqui ó linda 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 gente eu tô cega boa legal sabe isso que eu ia dizer eita tábua tábua precisa de uma tábua não vamos tirar a foto tá aqui peraí a gente vai tirar na tábua já o forno aqui tá tá quente põe aqui você peraí saca a massa aí gente uma salva de palmas pro Kelvin por gentileza por favor que lindeza no meio no meio aqui a Karina vem você tira esse copo aqui senão prontinho vou cortar parabéns cara gente ó tirando a massa no processo final aqui agora eu todo mundo sabe que tirar uma massa gente pessoal de casa vocês que estão aí que nunca fizeram massa nunca tiraram uma massa de pizza focaccia brioche um pão rústico a forma correta de nós tirarmos uma massa do copo é virá-la de ponta cabeça por quê? pra não ter contato com a lâmina mas nessa massa como ela tá mais viscosa já tá pronta pra fermentar a gente vai soltar aqui ó e deixar essa lâmina cair tá? que vai me ajudar a cair a massa inteira ela vai ficar um pouco mais pegajosa não tem erro gente tá? sigam a receitinha lá uma boa farinha um bom ingrediente vai colocar mais dessa? vai né? então ó aí eu tiro o máximo ó ela não quer nem rasgar ó já tá uma teia aqui pessoal que não quer mais colocar mais aditivos pra manusear tem gente que pra mexer bolear massa põe água molha com água tem gente que passa com azeite essa massa aqui nessa bancada acho que não vai ter nem necessidade ó tá? lisa ó olha a massinha de vocês ó agora não só pra abrir tá? ó tá? a massinha o que que eu faço em casa a gente faz na Thermomix né? a gente coloca um pratinho dá um pratinho por gentileza três por favor não um só um só cadê nossos potinhos aqui pra eu tá lisa que tem um outro lá tá obrigado os potinhos da anterior vocês vão guardar vocês entenderam que existe uma teoria muito forte pra vocês verem não é simplesmente fazer depois vocês pegam isso aqui tem os potinhos uma pedra gente só marcar com a família quando vai fazer a pizza dois dias antes vocês tem uma excelente pizza então vamos lá vamos vir aqui tem uma espátula de massa aqui ou posso pegar com a faca? vou pegar com a faca tá? é tentar mais ou menos um terço mas não tem problema você fazer uma emenda tá? vamos cortar a massa aqui foi deu dois minutos deu? deu ah uma calabrezinha ainda? é teve um pessoal lá atrás que não comeu maravilha posso colocar? traz mais uma pode gente não vão se comprometer com pizzada pra 20 pessoas sem ter feito pizza e abrindo disso vocês vão ficar umas 4 horas aí e o pessoal vai sair reclamando ó massas bolinha de 280 ela vai ficar um pouquinho menor porque essas massinhas que eu coloquei aqui pra gente fez porcionada deu 330 tá? mas eu vou usar o mesmo potinho pra vocês verem aqui então eu vou usá-la como balança fora não dentro do copo eu vou colocar uma balancinha aqui fora tá? tá? vai precisar mais um pouquinho leva esse daqui bom eu usei pro Kevin quanto isso vamos colocar outra pizza aqui só não deixa eu me esquecer da pizza aqui por gentileza rapidamente balança acho que tem menos aqui menos 280 eita nós 150 só tá perfeita essa massa aqui 290 não tem problema tá gente 279 vamos lá bolinha gente tá aqui como que a gente faz tem gente que tem muita prática quando é bolinha menor faz na mão sentido circular eu gosto muito de pegar aqui uma massa e usar sempre a minha mão 90 graus assim em pé e girando ela e boleando então por exemplo pessoal de casa vou tentar chegar perto da câmera não tem nada eu não untei a massa tá perfeita eu vou juntar ela da lateral pra baixo da lateral pra baixo da lateral pra baixo da lateral pra baixo no meio da mão assim eu posso pegar no fundo da minha mão da lateral da massa e giro ela pra baixo ó ó a massa não tem um defeito essa massa aqui já começou a fazer o processo das bolinhas querer escapar aqui por causa da fermentação tá agora vou mostrar uma aqui pra elucidar pra vocês ó tá ela vai dobrar de volume aqui tá pessoal de casa aqui bonita vou colocar aqui ó então da lateral tem gente que puxa coloca ela na bancada faz aqui puxa e vem trazendo ela assim mas aqui já deu o formato que eu queria uma bolinha da lateral ó da lateral pra baixo fazendo sem ó já começou a soltar gás aqui tá vendo ó e da lateral pra baixo trazendo e aí um fio de azeite é isso aqui ó menos tá vou colocar um fiozinho de azeite de azeite e dou uma reboladinha aqui pra ela ficar redonda e é pega que já saiu antes freezer ou geladeira tá vou fazer metade e metade esses dois processos aqui direto tem que ir pro freezer agora tá pessoal os descansos foi dentro do copo que eu não tirei antes coloquei aqui freezer não quero continuar o processo de fermentação pra colocar tá vai ficar com aquela película bem pouquinho duas horas fora e depois geladeira ou dois dias direto na geladeira que não tem problema nenhum tão me acompanhando tranquilo deixar duas horas fora e depois colocar na geladeira pra ela fermentar se você quer um dia porque se não se eu colocar direto na geladeira o processo desse congelamento vai demorar quase um dia inteiro então eu quero ganhar tempo tá quente aqui nossa aqui tá o forno tá pegando fogo aqui eu quero acelerar o processo freezer duas horas fora ambientou até abre o potinho pra ver se ela tá macia se o meu dedo tá cedendo depois geladeira por 24 horas tá mas demoramos pra chegar nessa fórmula né mas depois que chega gente a pizzinha ah não aqui também já tá aqui na minha mão da lateral rodo pra trás pra baixo sempre pra baixo pra que eu sempre coloque como se fossem umas dobras mas aqui eu não quero camadas dobras eu só quero manter a estrutura lateral ó cheio de bolha já tá fermentando começando o processo aqui ele começar a acelerar azeite aqui e a última tá gostaram da pizza? boa né ah não chegou a ser pra todo mundo? tá aí ah não tá aí ah só tem mais 25 discos lá dentro gente sem pressa pessoal de casa tá acompanhando Elinis vê se alguém tem alguma coisa no chat alguma pergunta que essa parte é importante falta uma tampa foi na internet mas eu não não sei qual foi a loja mas tipo foi online é e aí você só passa assim e elas vão sair cortando eita essa aqui tá linda hein foi a lojinha online não lembro qual cadê mais uma tampa Nancy vê se eu comi bola com alguma tampa aqui bom aí o que eu faço põe uma duas três freezer ou uma das três geladeira no mínimo 24 horas então agora nós estamos 8h57 quase 9h da noite coloquei amanhã às 9h da noite ela vai estar ápita só que se vocês começarem aí outra coisa importante vamos lá 24h de fermentação não quer dizer que eu preciso de ser exato 24h de geladeira vamos falar que a Ana quer fazer a Regina quer fazer essa pizza amanhã à noite às 10h respeitando ali 24h agora 9h tirou lá umas 7h30 da geladeira deixa ela terminar e fermentar fora ela vai fermentar 24h e aí você já deixa porque ela tem que dar um saltinho aqui ela tem que dobrar o tamanho sempre de dentro pra fora e vai fazer a pizza essa aqui de 280 é um pouquinho menor que essa é como que o Kelvin abriu que a Bettina abriu ela um pouquinho menor se você quer abrir desse tamanho sempre põe 300 330 mas essa receita aqui pra fazer é estou tá Elines temos perguntas se eu ver Vi por favor acho que essa que está agora não mas vê se ela está boa não tem muito obrigado uma flor de salzinha e foi tá e aí como estamos como estamos duas horas e meia agora menos 12 faz a então vamos fazer Mari você põe quatro discos tira um pouquinho do excesso do tomate bem pouquinho pra gente colocar o doce de leite fazer uma a gente vai servir pra vocês uma doce tá doce de leite que a gente gosta muito que é aquele argentino lá sereníssima que ele é quase um dulce de leite mesmo e flor de sal tá pra vocês comerem uma pizzinha pra sair completinho de A a Z com pizzas tá dica de doce de leite né essas pizzas doces a gente não coloca molho de tomate essa a gente vai tirar bastante e não vai ter problema vai ter um mami do tomate vai ficar ótimo mas é prestem super rápido se vocês forem fazer sem a base de molho de tomate pra não fazer a bolha for no mais baixo exemplo aqui tava 275 com a pistola 220 pra pré-assar sem molho porque senão o que vai acontecer? pra virar um pompito ela vai suplar esse meio vai queimar como se fossem as bordas e às vezes quando você abaixar ele quebra ele racha e aí perde o fundo da massa tá ou essa dica que eu vi no instagram não testei ainda eu posso testar ele abre a massa 5 a 6 pedras de gelo põe lá pra dentro o gelo derrete acomoda não deixa fazer bolha ele evapora tudo e a massa fica limpinha no meio tá o doce de leite da Thermomix é a próxima vez que nós gravaremos é fenomenal quem já fez doce de leite da Thermomix aqui? você? você até vende isso aí não sei o que você faz mas o doce de leite da Thermomix é um espetáculo tem o doce de leite que a Karina faz que é um espetáculo que é funcional sem lácteos então com base de amêndoas né? com leite não, eu faço com sem lactose com sem lactose mas também se deu mas o de amêndoas também é um absurdo tá eu acho que não que o doce de leite vegetal não tá lá tá no blog ainda mas ele não tá acho que padronizado do cookie acho que não dá 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 pra trocar o leite ele não vai ficar com a mesma coloração que a caramelização do leite vegetal é um pouco diferente do ceilactose é só trocar um pelo outro que fica igual isso não muda pro vegetal é que não fica com a mesma cor dá certo mas não fica com a mesma cor ele vai ficar mais clarinho não tem tanta proteína pra fazer caramelização gente, eu tô sonhando que eu tô me sentindo a verdadeira pizzaiola você deu show bom vai entrar aqui uma doce de leite a gente vai colocar aqui só pra aquecer as bordas e o meio não pode queimar fazer aquelas borbulhas no doce de leite tá também tudo pra assada todas pra assada as que não foram pra assada foram a minha a da Karina a da Betina e do Kelvin aquelas quatro peraí que ainda tem pré-assada também vocês querem ver a marca doce de leite? eles falaram? é aquele lá sereníssimo aqui é? espetacular pega um doce de leite só pra eles verem a marca mas também gente Havana aviação que esse não quem tá no ar? esse fala baixo vou colocar aqui tá cá quem tá pitando é esse? é o de casa tá obrigado ó só pra derreter e aquecer um pouquinho ah não é esse aqui que tá pitando esse camarada aqui tá gente quem já comeu quem não comeu ele é espetacular tá só de casa não acho que eu não vou fazer mais o de Thermomix é mais barato e mais gostoso e você sabe a matéria-prima que você tá trabalhando ponto em cima da hora não deu pra fazer um bom doce de leite super super vale o de ovelha de búfala o doce de leite de búfala é maravilhoso também muito gostoso só fiz uma porque já tava montada já tá vindo as doces aqui derreteu ganhou calor flor de sal já era vocês tem alguma dúvida com a montagem com o porcionamento com as etapas é claro que agora vai a Karina fez o majestoso trabalho de colocar no cookdu vocês vão apertar seguinte, seguinte e tem as três tem a marguerita clássica tem a de calabresa vocês podem fazer com a calabresa de vocês e a de fogumelo com dois queijos tá e o pessoal tá gostoso né ó, já começou a borbulhar aqui, já tá bom ó já ganhei calor ó, eu volto aqui a textura que linda que linda tá topinho até aí essa a gente vai esperar um pouco Karina isso e senão ela ela cai é, isso aí já é mais duas de só o doce de leite sai do costo ó, tirei a outra porção de doce de leite tá, você tá de acho que essa deu Zé o que que tá um pouquinho olha que bonitinhas a Karina agora ela vai sortear a doação de uma massinha pra cada filhinho dela vai ir pra cada um o que que a gente foi um prazer Elines coloca cadê Elines que eu não vi nunca mais é só o online de novo vai ser vai ser privilegiado ó tem só mais uma todo mundo num papelzinho pra sortear tem mais uma três é é, pega a da lista mas tem que fazer em casa e postar em forno normal vai comprar pedra só no sábado dá briga 70 mil dólares tem que achar a tampa oi ah, perdão só pegar calor ah é bom é cadê a vitória é só trazer a lista não precisa fazer a essa tem um aplicativo chamado sorteador .com.br que coloca aí também é que a gente aqui gosta também do suspense oi perguntas claro três sortudos vão levar a massinha vamos sortear pedra o que 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 tem a gente não vai te contar nada a gente vai sortear a tua pedra tá bom ah tá é tá 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 bom por favor não não dá pra abrir com farinha de arroz ela vai grudar tudo o arroz não cozinha como trigo e vai ficar uma coisa assim não tão legal tá vai virar não não é legal não recomendo ai eu acho que não precisa pessoal de casa fazer eles passarem um pouquinho de vontade temos aqui a nossa pizza de doce de leite onde só foi passado em cima doce de leite tá ela já é pré-assada inclusive ela é pronta pizza doce pessoal tomem cuidado pra não também vamos sortear o forno nós vamos sortear tudo então não vamos sortear o termo o gerente deveu o gerente deveu o que é seu agora pode servir já já pode servir as duas ó uma coisa eu queria falar pra vocês nós começamos na verdade estamos já viram nosso instagram desde segunda-feira desde domingo começamos com a Black November é a campanha mais agressiva que nós temos em condição de oferta para o cliente tá o pessoal de casa também temos alguns consultores online então procure seu consultor você já tem a máquina indique o Luiz Fernando tem uma surpresinha pra vocês aqui no final quem está presente quem está online tá a gente vai passar pra vocês uma oferta também não só da máquina mas é importante vocês entenderem depois disso provavelmente teremos aqui já em primeira mão uma opção possível Cyber Week quem já é cliente nosso sabe que ali só acessórios a gente faz um seio bem interessante pra vocês aproveitarem então Black November de TM6 está uma condição imperdível do valor de Pix em 12 o copo extra por 4,99 que nunca teve esse valor de compra só para o combo ainda tem até no mix ele mandou pra mim ele já vai adiantar que eu vou passar aqui pra vocês eu só não quero queimar aqui porque assim não vai ficar feio fala e esse sorteio também posso pode Zé pessoal vou fazer só mais uma doce aqui e vou explicar mas vamos lá para os clientes que já tem termomix pode falar sem problema para os clientes que já tem termomix Luiz Fernando concedeu pra vocês apenas para os dois acessórios que não acompanham uma Cyber Week antecipada ou seja o copo com 50% de desconto 1499 os nomes foram anotados de quem está presente e quem está na live isso vale para quem está na aula da pizza a gente está prevendo aí uma condição que faríamos posterior a Black November e o Cutter por 499 tá então quer comprar o Cutter por 499 até o final da semana e o copo extra por 1,500 quem tem o copo extra aqui vocês uma galera tem o copo extra aqui quem não tem o copo aqui também a grande maioria gente é a melhor condição tá pra vocês comprarem porque ele sai por 50% de desconto falem com o seu consultor ah Suzy ah Sibeli ah Soraya eu quero comprar um copo extra tá e aí eles vão conceder esse desconto pra vocês gente o copo extra pra quem não sabe é esse copo completo aqui tá não é o copo pelado e você que é cliente TM5 você também pode fazer upgrade para TM6 tá você dá a sua como entrada a gente aceita seu modelo TM5 como forma de pagamento e você pega o novo e já sai com esses três os dois acessórios né o copo extra e o fatiador e o ralador você tá quente aqui eu tô vou desligar um desculpa fizeram pergunta acho que não o pessoal de casa nesse momento o pessoal já tá sentando de lado no curso já tá já essa é a maior satisfação que eu tenho tô brincando então enchei no saco hein por favor tá deixa eu terminar fizeram a pergunta sobre quando eu vou trabalhar com vegetais por exemplo uma pizza de zuquini uma pizza de abobrinha se ela estiver muito fina como um carpaccio só o forno já chega ela vai ficar al dente e crocante tem gente que coloca ela como se fosse conserva faz uma conserva de abobrinha no azeite e põe na finalização eu lamina ela fininha bastante azeite pra que vai ser o condutor de calor e ela vai cozinhar ela chega no ponto tá perguntas direto fica ótimo tá tô de olho aqui bem lembrado alguém tem alguma pergunta gostaram da pizza oi o copo extra pra quem já é cliente 1,499 é o preço que terá na Cyber Week falei com o seu consultor e ele sairá por 50% de desconto mandei pros meus clientes hoje o pessoal mas não tem o copo por 4,99 não compra com um amigo a TM6 ele compra a TM6 e você ganha o copo por 4,99 mas na Cyber Week você vai ter esse 50% de desconto tá traz uma tábua é só é o efeito final o efeito final do curso a gente larga de cima larga de cima ela rasgou no fundo então a gente entendemos onde sai a massa a massa abriu nessa pizza aqui o que tem que fazer tira essa casca pessoal tira ó nessa pizza aqui eu consigo tirar com a mão essa casca queimada já aconteceu comigo várias vezes só que tem que tomar cuidado pra ela não rasgar desse jeito porque senão faz isso ó ainda bem que já tá seco se não se fosse na primeira pizza doce estragaria a noite porque justamente eu tenho que esfriar a pedra lá vai virar o lado tá mas aqui ó ela sai inteira essa ó essa crostinha não queima não vou pegar uma colher aqui aqui deu uma defumadinha agora vocês vão sair defumados aqui com o vigilante é o cheiro da lenha aqui mas ó a pizza tá intacta é que ela tava rasgada no fundo entendeu ó gostaram gostoso então qualquer dúvida sempre fale que sou consultor a Karina ainda vai falar um pouco sobre os cursos que acontecem na Thermomix e eu queria aproveitar e perguntar quem aqui é a primeira vez na casa na casa Thermomix um bom cloro então todos aqui vocês podem participar disso sempre nós temos aqui clientes ávidos que estão sempre em todos os cursos é importante que vocês tenham isso pra ter esse entretenimento com a máquina com a empresa de saber utilizar esse pós-venda que a gente tem ilimitado o seu consultor sempre vai te dar seja com receitas seja com newsletter mandando todo mês pra vocês os cursos mas não deixem de vir tá ninguém tá expulsando vocês tá saindo mais doce ainda é que ainda nós estamos com o pessoal do online ali que eles devem estar sofrendo com a gente aqui sem comer posso colocar mais uma Karina? pode cadê a espátula? ah lá vou obrigado pessoal grudou doce de leite tem que lavar a espátula se não vai grudar na próxima o que eu faço? pego um pouquinho da semolina e ajudo a empanar caso aqui não tenha tirado por completo tá? paciente fica aqui não vai grudar chegou o doce de leite pra todo mundo? não todo mundo já ah e o sorteio o sorteio? a história tá vindo ó pessoal pessoal atenção rapidinho o pessoal de casa também eu coloquei uma quantia considerável sêmula tem gente que faz massa de macarrão com parte sêmula mais do norte da Itália enfim não importa a receita se sua pizza também vai sêmula coloque ela mas eu particularmente uso a farinha pura pra fazer uma farinha de trigo zero zero uma boa farinha nós temos farinhas aqui no Brasil que eu não comentei isso que é importante vocês saberem que são boas que tem um percentual muito bom de proteína que não tá escrito zero zero a Venturelli é uma ótima farinha a Venturelli e a Mirella é uma ótima farinha pra vocês fazerem e não tá com essa categoria zero zero que é de lado fora entenderam? então assim fez uma sêmula se não sujou não tem pedaço de molho alguma coisa vocês podem devolver aqui porque o meu eu só uso pra abrir massa tá? essa parte que tá totalmente limpa aqui pode voltar e colocar no saquinho se quiser senão você dispensa e só usa aqui o restante tudo bem? cadê a pá? ai meu Deus foi queimar de dor? a vez é linda linda, linda, linda acho que o doce foi, né? todo mundo já comeu o doce? tá todo mundo tem mais um pouquinho exaustora, liga ok vou só terminar ok, chefe bom tá pessoal de casa tem alguma consideração? quer fazer alguma pergunta? mais perguntas acho que é importante esse momento a gente vai deixar uns 5 minutos de bate-papo pra vocês falarem e participarem com a gente a chefe Karina faz os cursos mensais aqui que são incríveis tem acho que clientes que podem dar depoimento melhor do que eu aqui sou suspeito pra falar e o louco tem até uma sabe vamos ver o sorteio da massinha hein gente é 3 massinhas vamos começar o primeiro sorteio é levar o chefe para casa e aí tudo a Agatha não vai gostar dessa briga voltou a TM6 com o copo extra vambora tá bom ficamos todos loucos que só será sorteado de verdade 3 massas tá vou pegar uma você pega a outra tá já tem número Vânia escolhe uma merece eu escolhi uma massinha pra você é tudo igual né tá bem vai potinhos eu tô com um na mão já com um papelzinho e a matinha tem uma massa ali dá uma olhadinha como que está já tem um papelzinho que eu já tinha aqui Andréa Camargo Andréa que tá mas que lá no fundo não era? foi embora? deu sorte pra outra hein eu acho que ela foi embora tem duas que foram embora? foi ali uma duas tem uma moça no banheiro vai investigar Andréa Camargo bate na porta não é eu acho que foi embora foi embora foi embora foi embora ela nem fala foi embora tá bom e agora de quem será? vai Nassu põe a mão na urna vai é Sedamar Sedamar Batista não tem não tem vai embora também não gente o que é isso aí? ela tá no banheiro muito bem vai lá Dona Anansi o terceiro nome até a pizza agora a massa né? fotinho rapidinho tem duas né? não rola né? com duas tampas não vai dar certo fez tudo hoje hein? ganha até massa é muito bem e a terceira depois do Bruno tá vindo tá vindo coitada ela vai levar um susto quando ela entrar a gente começa a gritar sorte é você pode quer ver aí veio a massinha bem fora sorte é sorte entendeu? ganhou por favor e aqui cadê? cadê? aqui opa a massinha querida pode encerrar deixe as configurações finais pra vocês peraí gente gostaram? que bom essa é a expectativa que a gente tem de ter um momento bacana e pra mostrar que cozinhar por mais que tenham várias etapas né? que não é a receita que fica pronta ali em 20 minutos e tá na mesa mas que existem receitas que valem essa dedicação né? pra gente ter um resultado legal e a comida ela une as pessoas né? a gente acredita muito nisso que a gente trabalha com isso então a gente quer sempre transmitir é muito mais do que a Thermomix sozinha né? posso colocar ela lá pra trabalhar e tal mas quando a gente interage com ela e a nossa expectativa é sempre encorajar vocês de fazerem isso o que Zé tava contando ele foi testando 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 até que chegou nessa receita então é é isso peguem receitas testem usem trabalhem com equipamento usem as funções usa a Cookdu tem dúvida a gente tá aqui pra ajudar os consultores líderes gerentes todo mundo pra ajudar exatamente pra promover esses momentos ricos né? que a gente tem em torno da cozinha e da mesa tá? então não esqueçam que 4 de dezembro a gente tem workshop de Natal não tenho as receitas ainda cá mas a gente em seguida já começa a divulgar também pra todo mundo consiga se organizar também vai ter a coleção né? de receitas no Cookdu que faz com que tudo fique mais fácil tem perguntas e está liberada a coleção de Hell a gente suou com essa coleção e a gente achou que nem ia dar tempo mas sim já está disponível disponibilizou uns minutinhos e a gente já tinha começado a aula e Lines me avisou então tem na realidade tem várias receitas de Halloween né? no Cookdu mas a gente pegou umas receitinhas e colocou lá que então fez a coleção Brasil tá? obrigada gente voltem sempre estamos aqui e obrigada a nossa serve valeu pessoal imagina foi um prazer obrigado mesmo gente um beijo pra vocês obrigado espero que tenham se divertido aprendido ótimo pessoal de casa amo vocês obrigado vamos ficar aqui no chat um pouquinho mais pizza em casa pra provarem façam em casa marque a gente participe fale com seu consultor acho que isso é importante pra vocês continuarem nesse ritmo que vocês estão aqui de participar dos cursos foi um prazer ter vocês todos aqui um beijo enorme Elina temos alguém no chat mandando mensagem alguma coisa adeus